Vamos ver, vamos ver, ó, o YouTube falou que eu tô ao vivo. Se o YouTube falou que eu tô ao vivo, é porque eu tô ao vivo, cara. Seguinte, gente, sejam bem-vindos a mais uma live stream aqui no canal, né? E ó, seguinte, eu só vou dar salve, vou dar like pra quem for o Zica do Pântano que... Vou dar like... Eu só vou dar salve pra quem for o Zica do Pântano que for dar like na live, tá? Então é isso, mano, quem é o Zica do Pântano, dá um like na live pra ajudar, chama seus amigos e tudo mais. E é basicamente isso, tamo ao vivaço, né? Ó, Stephanie, tá aí o Sr. Blue, Wesley, a Idalina, o Médico Bolacha, a Letícia Teodoro, o Lucas, o Black, o TikTok na selinha, Davi Arruda, Gustavo Roberto, Márcia Queen, Kellen, Black BG, o Sonho MBGO, Lucas BG, Gustavo Sátiro, Rafael BG. Mano, mandando salve pra todo mundo que clicou no like, tá? Então, se você ainda não clicou no like, você tem que clicar, véi. Ó, o Carlos, o Power, a Lidia, o Daniel, o Cigara, a Laurita, o Ivanildo, o Riquinho, o Juan, o Leninja, o Evandro, o Pedrinho, o Letícia. Valeu pelo super chat, cold! Muito obrigado, mano. O SBMG, ó, né, mano, tudo mais. Pedrinho Play, o Braim, é nóis. Gente, 200 pessoas, 300 likes, muito obrigado. Continua aí clicando no like, que é muito importante. Quase 300 pessoas já aqui na live stream. E hoje a live vai ser insana, véi. Vai ser insana, tá? Vai ter G-Clube na live aqui hoje. Então, fiquem tranquilos, porque muita gente vai ganhar G-Clube hoje, mas depende de vocês, hein? Vai ter vários links hoje. E é nóis. O Repiro tá aí. O Pedro tá aí. O DeriBG tá aí. O Godvin tá aí. Juan Gamer. O Rei Pro. Mr. Godzinho. 300 pessoas. Muito obrigado, galera. Chama todo mundo. Bora jogar Black Man Go. E quem é novo no canal também, se inscreve aí, tá? Arruma 3 milhões de inscritos. Vamos tentar bater esse ano aí. Vamos ver, né? O Unforce tá aí. Snowfake tá aí. O Bitu tá aí. O Bitu, Tchihá. Ó, o Nacho, o Zumaki. Tá aí também. O Heitor tá aí. O Guido BR. Ó, o Black mandou um super chat. É nóis. Black XD. Tamo junto. Spider Gamer tá aqui também. Mano, olha aqui, galera. Meu Susanoo. Mano, o que combina com essa armadura, cara? Queria muito que vocês comentassem aí. Tipo, eu queria fazer um vídeo, né? Coisas que combinam com essa armadura. Mas o que combina? Tipo, Golem de Obsidian combina, né? Esse pet combina, né? Esse pet combina muito. É, é. O dragão, né? O dragão e o Golem de Obsidian combina muito, cara. Aí no efeito de espada, tem muitos, né? Tipo, o próprio buraco negro, acho que combina, ó. Ó, tem esse aqui. Nossa, esse aqui. Meu Deus! O bagulho combina muito também, véi. Olha isso. Ó. Esse aqui, acho que eu mais combino, ó. Veneno de dragão. Salve, Albertão. Salve, One Piece. Salve, Italo. Galera que tá chegando agora aqui. Clica no like. Bora que bora. Manda o link da live pra todo mundo, hein? Efeito de flecha. Um roxo. Tipo, esse aqui, ó. Daora. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Mano, você é louco? Valeu, Anderson, pelo superchat. Oi, finocenores. Tava junto, mano? Cesar BG, tá aí. Eduardo BG, tá aí. Qual o seu ID? Cara, meu ID está aí na tela. Pronto. Tá na tela pra quem quiser. Meu ID tá aí. Tamo junto. Eu tô vendo o que que combina. Eu vou fazer um vídeo, mano. Tudo combinandinho com essa parada aqui, parceiro. Na moral. Na moral mesmo. Ó, Celestial combina, hein? Ó, Celestial combina. Daora, hein, véi? Daora, daora. Muito louco, fi. Curti, curti. Celestial é muito legal. Ó, galera. Clica no like aí. O Alexandre tá aí. O Chalvi tá aí também, membro do canal. Gente, bora que bora. Quase 400 likes. Valeu pelo superchat. Jô e o sol. Tamo junto, mano. Depois eu adiciono lá, mano. Ó, seguinte, galera. Como é que vai funcionar hoje, mano? Hoje vai ter sorteio de G-Cube, né? Igual em todas as lives. Valeu, Pedro Gamer, pelo superchat, tá? Então, o que que acontece, gente? Vai ter hoje G-Cube, né, mano? G-Cube pra caramba. Só que, como eu sempre falo, vai ter link. Vai ter link de Kawaii. Todo mundo pode clicar, como sempre. Participar. E quanto mais links a gente for trocando, mais G-Cubes eu posso dar pra vocês, cara. Pera aí, gente. Vem aqui. Minha live abriu no meu celular, velho. Bom, então, é isso, cara. Qual time eu torço? PSG, mano, no momento. Salve, senhor Hister. Né? Sim, galera. O link vai depender de vocês, mano. Vamos supor, se eu postar três links, é três links. Se eu postar quatro, quatro, cinco, seis, sete. Mano, se tiver dez links, eu preciso de vocês, tá ligado? Então, tipo, eu preciso que vocês cliquem nos links que vai ter no sorteio, tá? Antes de começar o sorteio, vamos jogar uma partidinha aqui pra dar uma aquecida. Eu vou tentar jogar ranqueada porque eu preciso, né? Eu quero liberar aquele bloco novo que eu achei sensacional, né, cara? Ele é zica do Panthenos, né, mano? Então, eu tô no pique do pique, bro. Eu preciso de, literalmente, aqui, 500 pontos, cara. Oh, my God. Bora, vamos que vamos. 8MBG, sem Floyd, mano. Daniel tá aí. Seja bem-vindo, Gustavo Miguel. Você é novo aqui? Da hora. KennedyBG, beleza, Wesley. Depois eu dou uma olhada. Valeu, joio, sol, pelo superchat, brody. Tamo junto, mano. Valeu mesmo, velho. Valeu, valeu, valeu mesmo, cara. Vamos pegar umas paradas aqui já logo de início, né, gente? Eu não sou bobo nem nada. E bora aqui, bora, parcerito. Vamos aqui, vamos. Gente, na moral, cara, clica no like aí. Tem muita gente que tá no live e não deu like. Valeu, joio, sol, pelo superchat. Nossa, cavil, cal, cal, que? Calvície, que calvície, mano. Aqui, ó. Ó, cheio de cabelo, filho. Cheio de cabelo aqui, ó. Cabelo pra dar e sobrar aqui, meu amigo. Tá louco, filho? Meu amigo. Boa, gente. Salve, Zica do Pantra. Salve, Miguel, Zica do Pantra. Valeu, joio, eu sou Dantas pelo superchat. Beleza, Wesley. Depois eu uso. Salve, Raniel. Salve, Julia Ramos. Deixa eu ver aqui. Pepo, vou pro Termas dos Laranjais. Aí sim, mano. É perto, acho, daqui, velho. Termas dos Laranjais. Deixa eu dar uma pesquisa. Termas dos Laranjais. É perto daqui, cara. Tipo assim, perto, né? Mas assim, mais ou menos perto, eu acho. Calma aí. Ó, o Pedrinho tá aí. Ó, a Night Flame tá aí. O Benedita. Ah, o Horn Game. Né? Ah, Dominique. Tamo junto, gente. Todo mundo que tá colandinho na live aí. Vocês são fenomenal, cara. Não dá. Todo mundo na live com a gente sempre, cara. Isso, mano, eu fico muito feliz. Sério, galera. Então, ó. Quem tá chegando aí, quem tá dando like, é tudo Zica do Pantra, mano. Eu não tenho o que falar de vocês, parça. Pera aí, gente. Deixa eu vir aqui. E colocar essas paradinhas aqui, Zica do Pantanus, aqui, mano. Bora aqui, bora. Ó, colocaram Obsidia. Olha, o Homem-Aranha. Boa, gente. Você gosta da série Vandinha? Mano, eu gosto da live. Eu gosto, cara. Eu gosto da série da Vandinha, cara. Mas assim, tipo, eu não sou muito fã, não, né? Mas eu acho legal, velho. Bacana, bacana, bacana. Vandinha. A Vandinha, a Vandinha. A Vandinha. Pera aí, galera. Vamos vir aqui. Uou, 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 uou. O senhor Pedro vai ganhar. Lá, 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 lá. E ele vai ganhar. Bora, galera. Vamos que vamos, mano. Ai, carambolas, velho. Tá. Pera aí, gente. Qual é o seu PC? Cara, meu PC, ele tem 16... Não, pera aí. Ele tem 32 GB de RAM. É uma GeForce RTX 2060. 1.7 última geração. 1 TB de HD. E... É isso, mano. É um PC bom. Tipo, bem bom mesmo pro que eu faço e tudo mais. Ele é zica do pântano, tá ligado? Não tem muito o que reclamar dele, não. O senhor Pedro vai ganhar. Tomara, mano. Tomara. Carambolas. Carambolas, mano. Pera aí, gente. Vem aqui. Pra que tu browse, tá ligado? Vamos ganhar essa parada aqui, gente. É, mano. É, papai. Deixa o senhor Pedro ganhar aqui. A ranqueada, né, mano? O que é a ranqueada? É, meu amigo. Acabei de entrar na live. Boa, Elias. E você demorou um pouquinho. Feliz. Mano, tô com TNT News aí, velho. Que parada alouquece aqui, parceiro. Calma aí. Calma aí. Que isso? O senhor Pedro tem TNT e não tá usando? Não, 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 não. E isso não é nada muito interessante, gente. Cadê? Cadê os caras, mano? Olha, tem... Tá lá em cima da minha ilha. Ah, que afrontosos que eles são, né? Não, aí não é muito interessante, cara. Toma. Boa. Ok. O outro não se a gente tá, velho. O outro não faz a mínima ideia. Salve, Lucky. Boa, mano. Isso aí, velho. Ó, feedback entrou aqui. O senhor Blue. Ibsen tá aí também. Relaxa, ó, o Lucky. Fica tranquilo, parceiro. Vocês entrando na live, já fico muito feliz. E, ó, valeu aí, Miguel, pelo superchat. Senhor Pedro, só falta um HP Sugas. Caraca, mano. Tá quase no, quase no, quase, hein? Bora, gente. João Vitor tá aí. Uou, gente. Upamos aqui pra Duque de Diamante e a gente vai puxar outra ranqueada, hein? Que é importante. Ó, o RayBG tá aí. Breno tá aí. Douglas Silva tá aí. Hey Games. Thiago Douglas. Valmir Souza. Bora. Galera, clica no like aí, mano. Quase 400 pessoas, quase 500 likes. Ó, tem gente que tá na live stream aqui e que... Mano, não, não é essa partida, não. Tem gente que tá na live stream aqui, galera, e não tá dando like, tá? Não tá dando like. Então, dá like aí que é muito importante. Fechou? Ó, o senhor Pedro fake aí. Convidando a galera. Ó, vou convidar o pessoal também do chat aqui, tipo, né? Do global ali. Sem flor de Wesley. Davi tá aí. Fênixinho tá aí. Ó, Fino Cenouris. Fino Cenouris, mano. É, Fino Cenouris. Tô convidando a galera aqui pra jogar junto com nós, mano. Aê. Aê. Genelso. Vamos, senhor Blue. É nóis. Ih, cara. Fica tranquilo, mano. Gente, vamos bater 500 likes, mano. Rapidão vocês batem 500 likes. Eu tô ligado, velho. Vocês acham que eu não tô ligado? Que vocês batem 500 likes? Ó, eu tenho uma espada de gold pra dar pra alguém, mano. Eu tô com a minha espada do Suzano aqui, né? E eu tenho uma espada de gold encantada. Eu vou dropar no chão lá pro meu time. Quem pegar, pegou, papai. Pera aí, time aqui. Sim, precisa do kawaii. Sim, tá? Vai precisar do kawaii. Então, já vai abrindo o seu kawaii aí. Porque daqui a pouco começa o sorteio, tá? E aí, Kimpão Gamer? Eita, pelo Nelson Monteiro, Josueta e também Alejandro. Ô, galera. E também outra coisa. Eu fiz um e-mail. Eu vou deixar na descrição depois. Me lembra? Eu fiz um e-mail pra galera me mandar as contas. Que eu acho melhor do que no meu Instagram. Porque no meu Instagram, tipo, só a minha conversa, tá ligado? Então, eu fiz um e-mail. E nesse e-mail, tipo, vocês podem me mandar as paradas, tá ligado? Tipo, as coisas das suas contas. Depois eu coloco na descrição. E aí, vocês me mandam, tá? Um e-mail de só pra conta. Então, quem quiser que eu grave na conta, que tem uma conta ao peito e tudo mais. Ou também que, sei lá, tipo, tem vontade de ter algum item no jogo. Manda. Vai que, né? Vai que eu vou lá e faço a parada, né? Preciso de um videozinho. Pá, vou lá, faço o videozinho. Então, é isso, tá? Eu vou deixar na descrição daqui a pouco, fechou? Não, não, não. Nossa! Ah, velho. Tá, pera. Caramba, ia quebrar com os caras, velho. Mosquei muito. Fui muito na... Nossa, fui muito burro agora. Putz, eu perdi todos os meus itens, né, velho? Ah, velho. Carambolas, velho. Carambolas, carambolas, galerinha. Eu perdi tudo que eu tinha agora na parada, né? Mas tudo bem, mano. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma aí. Vou perder de novo, ó. E vou perder de novo. Calma. Vai ter que ir no vermelho. Bora. E aí, Sr. Blue? Sr. Pedro jogava na conta de quem não implora pra ele. Ah, mano. É tipo assim... Não é muito isso, tá ligado? É porque, mano. O que que acontece, gente? É... É que... Oh, minha espada. Recupera aí. É que tem gente que, mano. Sei lá, tipo... Como que eu vou dizer, velho? É... Manda umas contas que tu tem nem pet, sabe? Tipo, a galera do vídeo gosta de ver, né? Querendo ou não. Tipo, o pessoal que curte ver as contas e tal. Mas, assim... Sempre que eu posso, vou lá do HP Sugos pra galera e tudo mais, né? Bom, já levei o maluco ali. Deixa eu ver aqui, ó. Valeu pro superchat! A galera que mandou. Muito obrigado mesmo, pessoal. Sério mesmo. Valeu pro superchat. E, ó. Recuperei, hein? Recuperei aqui. Minha dignidade aqui na parada aqui. Que isso, parceiro? Que isso, mano? Não, parpai. Oh, parpai. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Boa, quebrei. Mano, curti essa picareta minha, velho. Curti. Deixa eu ver aqui. Boa. Ah, moleque, ó. Recuperei minha espada do Suzano. Tá ligado, velho? Do Sasuke. Aqui o Tira. O Tirita. Pera aí, deixa eu ver aqui. E... 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 Morreu? Morreu. Fechou. O senhor Pedro é muito rico. Sou nada, mano. Sou nada, sou nada. Ó, gente. Lembrando uma coisa muito importante também pra vocês, tá? É... Vai ter sorteio daqui a pouco, tá? De G-Cube. Então, já vai clicando no like. Tem 420 pessoas aqui. Beleza? Clica no joinha aí que é muito importante. É sério, cara. Não cai o seu dedo você clicar no like, velho. Bora, gente. Pera aí. Boa, vamos. Uh! Caiu no Voida. Toma. Boa. Matei. GG Nelsus. Pera, boa. Uou, brother. Ó, 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 ó. Vamos ganhar essa parada aqui, galera. Dá o like aí, pessoal. Vamos que vamos, mano. Tô com a bússola aqui. Deixa eu apontar. Bússola tá pra cá. Quase 600 likes. Pedro TNT, como sempre. É, meu amigo. Um bobiô tomou, mano. Bobiô tomou. Tá bom? Bobiô se ferrou. Eu quero pontos de ranking. Eu vou fazer de tudo pra ganhar. Pera aí, time aqui. Boa. Bora, galera. Tá pregulando o maluco. Tá trancando aqui, hein, velho. Você é louco, fi. Ó, gente. Clica no joinha, hein. Clica no joinha. Ó, ó. Uita! Tentei! Não deu certo, mas tudo bem. Tá o maluco ali, ó. Toma, mano. Valeu. Muito obrigado, cara. Ah, mano. Juro que você não morreu, velho. Você não morreu, cara. Meu Deus do céu, fi. Pera aí. Bora, ele morre. Boa. Tem como não. Tem como não, meu amigo. Tem como não. Bora, gente. Bora, gente. Senhor Pedro é a lenda viva. Sou nada, mano. Sou nada. Sou nada. Sou ruim. Sou noobzinho no joguinho aqui, cara. Sou apenas um mero noob. Ah, mano. Os caras do vermelho também. Pô, sacaneibos, né? Tipo, tudo brincando de fazer torre, cara. Que parada louca é essa, mano? Boa. Pera aí. Vamos aqui. Vamos. E o... Uou, Brodsons. Pera aí. Toma, mano. Vai, acerta. Nossa, velho. Triscou, velho. A calvície dele. Bora, gente. Ui, não vou chegar lá, não. Não chega nem ferrando, nem juvenal. Ô, galera. Dá muito like nessa live, hein? Ó o senhor Pedro aqui pedindo o seu like, hein, cara? Então clica no joinha. E é muito importante. É o cara do meu time ali, ó. Eita, Prola. O cara também tá com um dragão. O cara do vermelho. Que parada louca, mano. Tá, ó. O cara ali tá matando o que tá faltando ali. E tem outro que tá aqui com um dragão. Tem dois dragões se batendo aqui. Senhor Pedro e meu. Tamo junto, Francisca. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Gente, clica no like aí, viu, mano? Muita gente não tá clicando no like. Quase 600 likes. Tamo jogando o modo ranqueado aqui hoje, velho. Porque, né, galerinha? Eu preciso de... Essas paradinhas aqui, né, mano? É basicamente isso. Ganhamos aqui. Vamos puxar outra partida. Você ainda é amigo da Sofia? Que Sofia é? Ah, Sofia é youtuber? Ah, mano. Eu nunca mais falei com ela. Como treinar esse dragão? É, tá tipo isso. Gente. Ó. Eu juro, eu tô... Eu tô triste, mano. A minha cadeira gamer tá indo pra vala já, velho. Uhul! Completei o passe de batalha, moleque. GG, galera. GG. Já zerei o bagulho. Já tenho tudo. Já dou passe. Mano, eu vou comprar, velho. Deixa eu ver. Benefício. Boa, vamos lá. Vou pegar essa parada aqui mesmo. Que daí a gente usa de bobeirinha, né? De bobeirinha, de bobeirinha. E, galera, ó. Natan BG tá aí na live. Tamo junto, Natanzão. Galerinha, clica no like. Não, não é aqui, mano. É ranked, velho. Tô ficando maluco. Pera aí. Deixa eu vir aqui, ó. Convidar o pessoal. Mano, vou usar todos os meus itens. É basicamente isto, né? Como faz pra jogar com você, mano? Não sei. Tipo, eu tô na partida, tá ligado? E aí, Reginaldo, beleza? Gente, quase 500 pessoas, quase 600 likes, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá colando a live stream aí. Sério, vocês que colam aqui, que tá aí sempre apoiando e tudo mais. Mano, vocês são fenomenais, velho. Não é o que falar de vocês, velho. Juro, tá? Então é basicamente isso, mano. Tô gastando chave pra caramba no início. Gui Gamer tá aí. Tamo junto. Antônia tá aí. O Coach BG, né? É nóis. Coach. Coach BG. Esse nome não é estranho. Coach, você é o cara lá? O que tá na minha frente? Não. O que ficou na minha trás, quer dizer, né? Porque... Porque você perdeu, né? E aí, Reginaldo, é NBG, beleza? Hein, Coach? Coach? Cadê você, cara? Bora, galera. Vamos que vamos. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando aqui, eu vou traduzir pra vocês. Se for quem eu tô pensando, esse Coach é o cara que tava me passando lá nas paradas de skin, né? De quem mais tem. Ah, não é ele, velho. Que droga, mano. Puts, mano. Eu queria muito encontrar esse cara, velho. O maluco... O maluco, tipo... Pô, mó guerra, mano. Eu e o cara, tá ligado? A gente não compra mais skin. Pera aí. Protege aí um pouquinho, Cobisid. Boa, 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 boa. Bora, 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 bora. Aí sim. Ô, gente. Clica no joinha aí que é muito importante. Tá? E... Bora que bora, mano. Let's go. E aí, Vini? Tamo junto, Vini. Vamos armar, vamos armar. Pera aí, galera. Deixa eu vir pra cá. Pessoal, vamos bater 500 pessoas aí, hein, mano. Quebrei já, mano. Caraca, eu sou zica, velho. Não dá. Você é louco. Muito bom, muito bom. Pera aí, time aqui. Calma aí. Bora, 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 bora. Eita, preula, mano. Nossa senhora. Falou pra esses caras aqui. Já era, mano. Já era. Já era, velho. Já era. Já era. Tamo junto. Mano, eu queria muito achar, velho. O cara que... Que tava na minha frente, velho. Juro. Da esquina. Ele não aparece. Senhor Pedro de Vindade do Block. Mano, pior que... Olha, velho. O pai tá a honra que não joga, hein, velho. Não dá, mano. Não dá. Esqueça tudo. Pera aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Calma. Quebrei. Ui, papai. Bora que bora, fi. E aí, mano? Parceiro. Boa. Hum, aqui, ó. Se eu consigo... Ui, não. Não consigo. Tá, tem TNT, velho. Então, eu vou usar essas TNTs. Acabou. Caraca, só falta um player, velho. Um player, galera. E, ó. O NU, depois do X1, nunca mais apareceu, né, Pedro? Ah, mano. Às vezes ele vem comentar aí, tipo... Ele tenta, né? Ele tenta ser simpático e tal, mas... Não dá, né, cara? Nós é zica do pântano, né? Ganha dele, velho. É tipo isso, tá ligado? Ah, não. Esse cara não tá tentando matar meu amigo, velho. Boa, gente. Vamos pano, mano. Vamos pano ranked aqui. Vamos jogar só ranked hoje, tá? E, ó, daqui a pouco tem o sorteio de recube. Valeu pelas 500 pessoas na live stream. Muito obrigado. Clica no like aí. Ó, ó, ó. Mandou super chat. O Artis. Tamo junto, Artis. Valeu, valeu, mano. Muito obrigado pelo super chat, mano. E, gente, vamos vir aqui coletar os chifres. Os chifres dos chifres. Ué, eu tô convidando aleatório, mano. Eu sei. Tô primeiro. Entrou, parceiro. Tá ligado? Vamos lá, gente. Vamos lá. Jogando ranked. Cadê o link do kawaii? Daqui a pouco inicia o sorteio. Não sai da live, tá? É basicamente isso, galera. Tô tentando juntar 500 pontos aqui, mano. Aff, 500 pontos é... É zica juntar, hein, mano. Bora que bora. Jorge Henrique tá aí. Agente porco. E agente porco. Oi, Carol aí. Salve. Lucas PVC. Juan Game. Você quer ser meu amigo? Mano, eu sou seu amigo, velho. E aí, Toby. Beleza, mano? Beleza, Toby? Toby, 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 Toby. Toby, 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 Toby. Bora, galera. Vamos ver essa parada aqui, mano. E ó, o que eu vou fazer, parça? Vou botar aqui meus ferros. Senhor Pedro, melhor jogador brasileiro. Será, mano? Será que eu sou? Olha o Mbappé, tá na minha live, hein, Mbappé? Perdeu a Copa do Mundo, parceiro. Ha! Uh! Perdeu! Perdeu! É do Lionel Messi, mano. Não dá, não dá. Valeu, Eduardo. Beijinho pelo superchat. Meu aniversário vai ser dia 11 de janeiro. Puts, Eduardo. Você é zica, mano. Aí sim, dia 11 de janeiro. Vamos ver. Vai que tem live no dia, hein? E essa data dia 11, Eduardo. Eu lembro muito dela. Porque ela é a data que fecha a fatura do meu cartão de crédito, cara. E eu tenho que pagar. Mano, é muito triste pagar o cartão de crédito, né, galera? Vocês ainda não chegaram nessa fase ainda, né? Os pais de vocês, os irmãos mais velhos, tias, tios, sabem do que eu estou falando, né? Quando chega a fatura do cartão de crédito, meu amigo. Bom, galera, vamos que vamos. Olha lá, o Mbappé, 3 gols na final. Ha! Mas não ganhou a Copa do Mundo. Bora, galera. Vamos que vamos. Galera, clica no like aí. Vai ter sorteio de G-Cube, sim. Daqui a pouco. Só estou jogando um pouco de ranking aqui para a gente pegar uns pontos. E é isso aí, Ricardo Brasil. Ô, galera, tem 500 pessoas aqui na live. Quem aí de vocês me segue no meu Instagram, mano? Comenta aí, tá? Quero saber quem aí de vocês que está me seguindo no meu Instagram, velho. Não, é muito importante essa pergunta, hein, cara? Se você não me segue, velho, você tem que me seguir, velho. Porque só quem é zica do pântano me segue, velho. Tá ligado? É isso, cara. Meu Deus, o que você está fazendo na sua vida, mano? Quem ainda não está no Instagram, Sons? Bora. Calma aí, mano. Eu vou vir aqui, velho. Eu vou ruxar. Nossa, olha o sonho. Olha o sonho. Sou BMG. Sou BMG. Sou BMG. Tudo mais. Que isso, mano? O maluco veio... Mano. O cara está muito brabo, velho. Bom, tudo bem. Ele me focou e tudo mais. Ok, ok. Eu vou ferrar você. Sou BMG. Tive esse encontro aqui, TNT, velho. TNT. Não tem TNT, cara. Meu Deus do céu. Block Man. Gol. Aí. Valor, velho. Agora você está ferrado. Bora, gente. Bora. Sou vingativo, hein? Sou vingativo. Sou vingativo. Tá. Eu só espero que não seja o I Not Drunk. É, não é o I Not Drunk, não. Ok, beleza? Alguém mandou superchat que foi o Davi Pro. Ah, senhor Pedro. É eu que estava na sua frente em Esquiz. O que é Esquiz? Esquiz? O que é Esquiz? Não sei, mano. E aí, Ibson? Caio BG? Kevin? Tamo junto, galera. Bora, galera. Bora. Mano, obrigado a todo mundo que está colando aí, velho. Juro. Vocês são, assim... Fenomenal, velho. Não tenho o que falar de vocês, galera. Sério mesmo, mano. Sério. Não estou usando não, tá? Vocês são o Zica do Pântano e é basicamente isso. Mano, vamos lá para o verde. Acho que o verde é o próximo inimigo que a gente tem que levar. É basicamente isso. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Estamos chegando a 3 milhões de inscritos. E é isso. Estou sentindo que eu vou ganhar G-Cube aí. Sim, mano. Nossa. Esse cara é um cara Zica. Esse cara é Zica, mano. Ele já comenta assim, já chega... Mano, é hoje. Ele está sentindo. Se ele sente, mano, é porque ele pode, cara. Ele pode, tá ligado, mano? Boa, velho. Podia contar assistência, né? Para a cama. Valeu, Nicolas, pelo superchat, mano. Mano, manda a sua ideia aí, cara. Beleza, brods. Olha a Not Drunk aqui da China, velho. Espera aí, a gente vem aqui. Nossa, não tem parapente. Eu tenho, mano. Não acredito, velho. Não, eu juro. Eu não acredito. Muita cagada de parapente, cara. De verdade. Era muita cagada de parapente, viu? Que isso, mano? Estão batendo no meu amigo, velho. Gente, tem um cara invisível aqui, ó. Boa, 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 boa. Ok, ok. Olha para cima, olha para cima. Mata aí. Mata um cara invisível. Eu acho que eu vou ganhar G3. É assim, né? Essa galera que comenta isso, mano, tem uma atitude assim lá em cima, bro. Não tem o que falar. E galera, ó. Estamos aqui com 550 pessoas e quase 700 likes, tá? Mano, essa aqui... Pera aí, estou ficando... É a primeira live do ano, né? É a nossa primeira live do ano, né, gente? É a nossa primeira live do ano, mano. Que da hora, velho. Nossa primeira live do ano aqui, tudo mais. Se divertindo, jogando. Valeu, Davi Pro, pelo superchat. Ah, na skins. Pô, Nathalie. Nathalie, muito, 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 muito obrigado, tá? Valeu mesmo pelo superchat. Deus te abençoe, tá? Valeu mesmo. Toma, mano. Uou! Todo mundo está acertando a triteta no cara, velho. Gente, clica no like aí, mano. O Steve Lindão está aí, mano. Você é louco, velho. Steve Lindão. Ó, galera, ó. O Sr. Pedro aqui está te pedindo like, hein, mano. Então, clica no like aí. Se não... Se não, esse pet vai... Mano, vai te tirar do cargo de zica do pântano, tá? Bora, gente. Eu preciso... Eu preciso acertar a triteta nesses caras, velho. Pra acabar logo essa partida. Chansons. Peraí, gente, vem aqui. Ai. Olha o calvo do Sr. Pedro. Que calvo, Lucas BG. Que calvo, pai. Que calvo. Calvo é você, amigão. Calvo é você. Ó, gente. Falta dois players, mano. Um está aqui, velho. Ó, ele vai tomar aqui. Pá. Pá. O quê? Mentira. Ah, mano. Como que esse cara não tomou essa TNT, velho? Ah, não, mano. Não, 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 não. Não é possível, velho. Esse cara está brincando com a minha cara. Não, 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 não. Esse jogo está testando a minha paciência. Pera aí, galera. Vamos que vamos. É tropa do calvo. Ih, o calvo. É tropa do calvo. Ó, gente. Ó, louco, mano. O cara está me chamando de Saitama, velho. Que isso, mano. Tem o cab... Gente, eu não estou usando FaceApp aqui, não, mano. Eu tenho cabelo, tá? Eu não estou usando filtro, não, mano. Vocês querem que eu puxe o meu cabelo aqui para vocês verem que eu tenho cabelo, mano? Meu Deus do céu. Pô, derrubou, maluco. Derrubou. Chato pra caramba, velho. Meu amigo, o senhor é muito chato, cara. Boa. Falou para esse cara. O outro está ali e tudo mais. Bora, galera. Bora, galera. Vamos que vamos, mano. Os caras querem que eu puxo o meu cabelo. Aí, ó. Aí, meu cabelo. É o meu cabelo. Ó, volta aqui, velho. Por isso que eu não gosto muito de jogar ranked, galera. Nossa, mano. Os caras são muito, assim, que querem ganhar, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Pera aí, mano. Pera aí, papai. Ô, papitô. 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 Pera aí. Bora, galera. Vamos atrás desse maluco, velho. Mexeu. 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 Tá ali. Ok, ó. Ô, mano. Vamos atrás dele, cara. Vamos atrás dele. Pera aí, velho. Vamos pegar esse maluco aqui, mano. Tá quase morrendo, galera. Tá tipo, mano. No fim. No fim. No fim. No fim da vida que o cara... Puts, gris, 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 gris. Por que que não funcionou a bota ninja, velho? Por que você é o rei do calvo e do pantanal? O quê? Ah, verdade. Porque eu sou zica do pântano, né? Entendi. Entendi. É, só zicas do pântano. Sabe quem é zica do pântano? Pera. Ô! Nossa, velho. Caramba. Mano! Não faz isso, velho. Para de correr de mim, cara. Alguém taca o bateriteiro nesse indivíduo, velho. Bora, galera. Meu Deus, velho. Eu não aguento mais. Ah, quem derruba esse cara uma vez por todas? Mata esse cara, velho. Não, não é possível, mano. O cara, ele tá usando o game mode 1 aqui no jogo, velho. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um lá em cima ainda, ó. Olha lá. Olha lá. Tem um do azul aqui ainda. Vai rodar, parceiro. Vai rodar, vai rodar, vai rodar. Mais um que vai pra vala. O do verde. O que é do verde? Ô, gente. Tá aqui o cara, mano. Como que vocês não pegam esse cara aqui? Pelo amor de Deus. O cara tá aqui em cima comigo. Ganhando o zanzinho. Vamos morrer. Vamos morrer. Uou. Vamos, gente. Uou. O senhor Pedro vai ganhar. Lá, 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 lá. Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou. Olha a zica do pátano. Ó, ó, ó. Ó, uou. Mata ele. Mata esse cara, pelo amor de Deus, cara. Alguém mata você, velho. Mano, você é o cara mais chato, mano. Juro, velho. Juro, juro. Já era, morreu. Morreu. Mano, ganhamos. GG, galera. Fim de jogo, caramba. Ganhamos aqui, fi. Ah. E ó, seguinte. 730 pessoas, tá? E quase 6... Não, 730 likes. E quase 600 pessoas, beleza? Clica no joinha aí. É muito importante. Primeira live do ano de 2023. E bora que bora. Gente, quem aí tem vontade de ter essa armadura aqui, cara? Mano, pra mim, é a armadura mais bonita que o Block Mengo já lançou, velho. Não, não tenho o que falar, mano. Tipo, sério. Não tenho o que falar, cara. É a armadura mais rica do Pantano que o Block Mengo já lançou essa aqui. Mano, não dá. Sério, não dá. Tipo, não tem uma armadura que ganha dela, velho. Não dá, juro. Olha, quer ver? Você vinha aqui em armaduras, tá ligado? Diamante. Olha isso. Tipo, tem essa aqui. Aí tem essa aqui. Tem essa aqui. Mano, essa aqui, velho, é do Suzano do Sasuke, velho. Não dá. Tá, pai. Tá. O cara é zica, mano. Ó, zica, ó. Bora, gente. Vamos puxar aqui. Já estamos ao vivo. Faz quanto tempo? 32 minutos. Tá. Ó. Vamos tentar bater mil likes na live. Hora que a live bater mil likes, a gente inicia o sorteio. Pode ser? Pode ser? Então clica no like que eu tenho certeza que tem gente que tá aqui me assistindo e não clicou no like ainda, mano. Esses caras é complicado mesmo, né? Só que é o Gcube, né? Não quer dar o like. Pera aí. Vamos que vamos. Ok. Let's go. Ah, gente. Eu tô usando o sorteio mesmo. Tô nem... Clica no like, galera. Falta 245 likes, velho. Muita pouca pessoa, velho. Clica aí no like. Ai, que só... Meu Deus, velho. Calma, gente. Vamos vir aqui. Eu vou ganhar essa parada, velho. Porque eu sou zica do pântano. Pera de ver. Aqui, aqui, aqui. Boa. Mano, só quem é zica do pântano clicou no like nessa live. É isso que vocês não estão entendendo. Entendeu? É. Eu vou dropar aqui, gente. Só. Pega aí. É de vocês, tá? Presente. Não se acostumem. Tá bom? Peguem aí. Bora, gente. Quase 800 likes. E tamo junto. É nóis que voa. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa. E aí, my friend. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. E ele quebra mais uma cama. Sensacional o jeito que esse garoto joga. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ele e os inscritos aqui. Insanidade, mano. Jogando pra caramba. Né? Ele, senhor Pedro. Contra o mundo. Bora, gente. Deixa eu vir aqui, cara. Hum... Preciso de ferro, velho. Hum... Preciso de ferro mesmo, cara. Muito fiero, parceiro. Muito fiero. E aí, mano? Só porque você tá com o peitoral de diamante, você tá pagando de pai. Então, beleza. Ok. Uh! 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 Esse pai de diamante encantado. Óbvio que eu quero, velho. Calma aí, galera. Meu amigo do céu. Ó, inscritos que tá no meu time. Pega aqui, velho. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, senhor Pedro Fake. Senhor Pedro Fake! Pega aqui, pega aqui, cara. É sua. É sua. Presentinho do senhor Pedro pro senhor Pedro. Calma aí, gente. Bora. Calma. Deixa eu vir aqui, ó. Ó. Vai tá pique do pique Nelson, mano. Pera aí, deixa eu vir aqui. Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Ah! Não! Pera aí, mano. Não, 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 não... Beleza? Tá, ok, é. Eu não vou perder minha espada de diamante, não, mano. Bora, gente, vamos dar aqui. Ó, tem 796 likes. Mano, clica no like, galera. Não cai seu dedo, véi. Não cai o dedo, clicar no joinha aí. Bora bater mil likes, porque eu tô ligado que vocês conseguem, véi. Deixa eu pegar adereço Boa, fechou Dá um vermelho ali, ó O último vermelho vivo, cara Esse tá aqui, o problema, mano Tem um pequeno problema O problema é que tem um problema Eu matei um cara? Matei o cara? Como que eu matei o cara, velho? Meu Deus! Boa! É o dragão, velho? Não dá É o poder do dragon? Dragon É o meu dragon É o dragão Boa, vamos que vamos É o dragão É o dragão Bora, gente Olha lá o maluco ali em cima, parceiro Que isso, que isso, meu filho Não, toma Ah, mano, jura que não tá recuperando o HP, velho Não, aí é uma sacanagem É uma tremenda de uma sacanagem Sério, tipo, não tem sentido, velho Não tem sentido, gente Eu tô sem vida aqui, galera Me dá um cover Me dá um cover Galera, 812 likes Boa Vamos bater mil Eu tenho certeza que vocês conseguem Tem quase 600 pessoas aqui ao vivo me assistindo Muito obrigado Primeira live de 2023 Começando com o pé direito Quem tá aí assistindo a live E não clicou no like Clica Vamos bater mil likes Pra iniciar o sorteio de Gcube Mano Então é basicamente isso Ó, o meu ID Tá na tela pra quem tá perguntando Vai que alguém quer me dar um Gcubizinho Não sei, né? É, meu amigo Não sei Nunca se sabe, né? Então é isso Se eu ganhar Gcubiz eu sou calvo Ô, louco, mano Você é calvo porque você vai ganhar Gcube Kennedy Kennedy Hum, soy BMGO Soy BMGO Pera aí Soy BMGO Gente do céu A parada está maluca Muito louca Toma soy BMGO Caiu pro void agora, né, papai? Tá ligado, né, fi? Tá ligado, né, pai? Esquece tudo, né? Bora, galeras Bora, galeras Olha ele ali, ó Olha ele ali usando o bug da velocidade Pra correr super rápido Você grava vídeo de noite? Muito difícil, cara Muito, muito, muito difícil Gravar vídeo de noite Sério Pra caramba Pera aí Bora, galera Para de usar os bug da velocidade Bora, bora, bora Falou, falou Falou pra você, my friend Bora, galera Vamos comprar um peitoral aqui Hum, ó Bonitão, né? Bonitão, bonitão O Suzano Ele só funciona Quando tá realmente completo Na armadura Tipo Sei lá, mano É realmente mesmo Quando tá completo Pera aí Deixa eu ver aqui O cara tá ali, ó Dando trabalho ali, ó Ah, moleque chato Toma Ó, gente Falta 170 likes Na live 170 joinha Pra ter o sorteio de G-Cube Ó Eu vou chorar Se você não deixar o like Nessa live, cara Que parada louca é essa Que você não deu o like Ainda na minha live, velho Não, não, não Eu sei que funciona não, galera Bora, bora Pera aí, gente O que eu vou comprar aqui, mano? Ah Eu vou comprar parapente Ok Sobrou dois G-Cubes Então eu vou vir aqui também Tudo mais Vou comprar aqui, ó Pum Boa, comprei GG Aham Boa Falta um player, mano Ô, gente Bora Bora, velho Bora, bora, bora O cara tá lá, velho Meu Deus Meu Deus Bora Pepa, eu sou muito azarado Por que, cara? Não, aqui 270 likes, mano Falta 141 likes Meu Deus do céu 142 Agora 139 Cadê os zicas do pântano? Cadê os zicas do pântano? Deixando o like Hein? Pera aí Ai, eu caio no... O cara tá me derrubando Mano, o maluco tá na minha maldade Beleza, amigão Uou Uou Mentira Nossa, pai De novo que não funciona a parada Gente Falta 132 likes Pra mil Então clica no like 10 pessoas pra 600 Muito obrigado Vamos tentar bater 600 pessoas pra cima aí Né? E recuperando a galera aí, mano Vamos que vamos Let's go Let's move Toma Vai tomando Vai tomando Vai tomando A explosão Do dragão Caramba De novo Meu Deus, velho Quanto dragão você tem, cara? Ai, meu Deus Fala zica do pântano Zica do pântano E aí, mano Brown Zica do pântano Bora, gente Zica do pântano Nelsons Carambolas, velho O cara tem 30 mil dragão O cara é o rei do dragão, velho Meu Deus do céu Ele quer dragão, mano Ele quer dragão Meia espada de Suzano Consegue Arrebentar esse dragão dele, velho Não dá Tu gosta de mim hoje? Eu gosto, mano Eu gosto Quem gosta de miojo Quem gosta de miojo Galera, comenta aí Quem gosta de miojo Quem gosta de miojo Mostra suas tatuagens Não dá pra mostrar Porque Você tem alguma fobia de altura, mano Juro Eu tenho um medo gigante de altura, galera Qual que é o maior medo seus aí, galera? Comenta aí O meu maior medo é a altura, mano Óbvio Se eu ver uma cobra Eu vou ter medo também, mas Eu tenho muito medo de altura, velho Muito, muito, muito medo de altura, cara Pessoal Falta 100 likes pra mil, cara 100 pessoas têm que clicar no joinha Ó Muito pouco, velho Muito pouco, cara Bora Deixa eu vir aqui Deixa eu ver como que tá separado aqui Olha, olha Completando aqui, ó Bonitinho Mano Eu vou chorar Porque, tipo A galera não tá dando like Galera não tá comentando Oito ou mais Né? Olha isso aqui, velho É muito bonitinho esse bloco, velho Precisa de Muitos pontos ainda, cara Meu Deus E aí, Lucas Beiji aí E aí, Daniel E aí, Yudi Pê, você gosta de leite condensado? Gosto, mano Ah, não sou muito fã Mas gosto É, Goss Mix Beleza, mano? Ah, gente Falta 91 likes pra mil, tá? Então, bora que bora Deixa eu convidar os inscritos aqui Boa Bora Quem entra Entrou, papai Bora Deixa eu pegar aqui um Um energético aqui, galera Pera aí Vai Meu Deus do céu Conga lá Conga Cheguei Eu cheguei Eu cheguei E aí, gente Bora Hum Bom, hein Bom, hein Ô, galera Lembrando, hein Vocês não podem tomar energético, cara Só pessoas que é de maior idade, entendeu? Calma aí Bora Vamos ganhar Eu sou o cara do dragão Pô, Lucas Você é chato, hein Você e esse dragão Foi muito chato Hum Tá bom Vou botar essa parada aqui Fazer isso aqui Tô me equipando aqui, né, galera Sem muita pressa Né Zica do pântano Um golinho, ó Bora Vamos ganhar isso aqui Bora, 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 bora Aí, galera Hum Pera aí Dia 2, né Feliz ano novo, mano Feliz ano novo pra vocês, cara Feliz ano novo Que falta de educação, né Feliz ano novo É pra todo mundo, mano Que esse ano aí Seja um ano cheio de bênçãos Na vida de vocês Da família de vocês E que seja algo, assim Bem fenomenal, tá Calma aí Boa Vamos lá, vamos lá Primeiro cara já foi Feliz ano novo pra todo mundo, mano Vocês são zica do pântano Só quem é zica do pântano Vai comentar aí Feliz ano novo, mano Não dá Não dá, velho Que cara sem educação que eu sou, né, velho Abra live Nem falam feliz ano novo, velho Meu Deus Depois vem bater a noite Tá, peraí Deixa eu ver aqui Vamos que vamos Uou Ok Ai, modo ranqueada Eu gosto de você, cara Mas meu Deus do céu Ah, peraí Ok Boa, gente Pera Ó, todo mundo aí Comentando Feliz ano novo Muito obrigado Fechou, Wesley Que estranho dando falha, né, mano Tem que falar pros caras De novo desse bug aí Bora, 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 bora Parceiro Eu sou zica do pântano Você 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 também é, mano Você também é, cara Você também é Eu prometo, eu prometo Não é não Não é não Ele não era zica do pântano O suficiente pra matar o rei Do zica do pântano Entendeu, gente É isso Bora, vamos que vamos E ela é do meu time Beleza Galera, clica no like aí Tá Hum Mano Falta muito pouco pra mil likes Beleza Muito, muito pouco, velho Tem gente que tá na live aí Que não tá deixando like Lembra que eu falei pra vocês Que todo mundo tem que se ajudar Tá Quando a questão é o G-Cube Todo mundo tem que se ajudar, galera Beleza Bora E aí seus azuis E aí seus avatar Uhul Bora, galera Boa, 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 boa Falou maluque Beleza Hum Como que vamos Gente, falta Mano 50 likes, velho 50, mano Não, eu juro O que que é 50 likes Pra galera que é zica do Pantan Aqui do canal, né, mano Não é nada 50 likes Não é nada, parceiro Não é nada pra vocês Uou Valeu pelas TNT Vamos já TNT TNT Gastei tudo Do TNT do cara, velho Bora Gente Eu tô com raiva Desse maluco aqui Não, não, não Você fez Eu gastar 3 TNT A toa, velho Boa, batei Ok Ok Vamos Ó, amanhã tem 3 vídeos no canal 11 horas, 1 e meia e 4 horas Tá, então não perca, galera 3 vídeos amanhã Como sempre Bota no despertador de vocês aí Às vezes atrasa 10 minutinhos 5 minutinhos, né Porque às vezes o senhor Pedro acorda um pouco tarde Mas Acontece Né Acontece Feliz ano novo Adeus Ano, velho Bora, gente Bora 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 Yo Yo Putz Você é muito zica do pântaro, né Nois O Bruninho É nóis, Bruninho Só o zica do pântaro Consegue enxergar o zica do pântaro Do pântaro Do pântaro, mano Uai Putz Grila Que maluco chato, mano Não dá Sério Hum Muito chato Ó, o shorts me chamou pro x1 e falou que eu sou muito ruim Que isso, cara Que isso, cara Não me xinga assim, não Tô brincando Zica do pântaro Ó, o verde ali, ó Ei, amigão Tá na hora, né Tá na hora de você morrer, cara Você é muito chato Matei Matei nada Putz, vai Ah, mano Olha o cara do dragão aqui Nossa Esse cara é muito chato, mano Peraí, gente Boa Bati um pouco no dragão dele Bati, tá Eu vou comprar isso aqui Eu não sei porque eu comprei aquele clone Mas tudo bem Ô, gente Bruninho e BG Tá aí É nóis, Bruninho Galera, falta aqui literalmente 27 likes, mano Hum Chapuleto like aí, mano Bora Que isso, cara Batendo no meu amigo aqui, parceiro Você tá Você tá achando Você tá onde, mano? Você tá achando O cara tá louco, velho Tá achando que tá onde? Ah O cara tá achando Tá achando Que vai matar o meu time, mano Não Olha lá Olha lá o chatão ali, ó Cheio do dragão, né? Falta 20 likes, galera 20 likes Uou Duck, diamante 3, mano Boa, gente Hum Eu sou zica Calma aí Depois eu vou falar Wesley, Priscila, Eduardo, BG Tamo junto Isso aí, mano Falta muito pouco like, né, Eduardo? Deixa eu vir aqui Ganhei chifres Joguei partidas Ah Mano Vamos vir aqui Ó Ó Ó Puh Vou aprimorar o caramba Boa, beleza Mano, eu quero chegar Caçador de dragão Faz sempre que eu não chego Nessa conta aqui, tá ligado? Na verdade, não Nessa conta em si, né? Tipo, de todas as contas Vamos ver se eu Se eu dar uma focada Uh, espada Aqui Galera, falta 3 likes, mano Ai, meu Deus Pera Deixa eu vir Ó O sorteio de G-Cube Vai iniciar Vai iniciar Daqui a pouquinho Mano, já vou até pegar Meu celular aqui É, faz o mesmo, tá? Faz o mesmo Gente, 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 gente Calma Calma Calma, calma Valeu para o superchat, Thiago Mano Mil likes, galera Vai iniciar O sorteio de G-Cube Mano Quem aí quer o sorteio de G-Cube Comenta aí, velho Comenta Vamos Pode comentar Que eu tô de olho Pode comentar Que eu tô de olho Gente, só que é o seguinte, mano Como que vai funcionar O sorteio Vai ser por links Quem já clicou Pode clicar de novo Pode clicar 30 mil vezes, tá? Então É isso, velho Calma aí Eu já vou pôr o primeiro link Na descrição Aguenta aí, galera Aguenta aí Que eu já vou colocar O primeiro link Para a gente começar O sorteio, tá? Lembrando, mano Vai ser vários links Né? Vários links E eu vou trocando Ao longo da live Então não sai da live, mano Porque tem muita gente Que só quer o G-Cube Mas não quer ajudar, tá ligado? Quem é zica do pântano Clica no link Ajuda em todos os links Então é isso, cara Fechou? Ó Deixei aqui já na descrição E No comentário Fixado Gente Tá? O que vocês vão fazer? Atualiza a live de vocês Né? E ó Pega o celular de vocês Na descrição E no comentário fixado Tá o link Você clica nesse link Com o seu celular E desce aqui embaixo Aqui Se você já tem kawai É só clicar Papapá Se você não tem kawai Baixa, cria a conta Instala e GG Cara Link na descrição E no comentário fixado É o mesmo link Tá? É o mesmo link Gente Fica tranquilo Não é link diferente É o mesmo link Deixa eu ver quantas pessoas Já clicou Vamos ver? Ó Muita gente já clicou Velho Muita gente Ó Vou mandar salve Pra quem tá clicando Só pros zicas do pântano Eu não vou mais mandar salve Pelo chat da live Pelo chat da live Eu vou mandar salve Pra quem tá clicando E quem é zica Ó 450 pessoas na live Fica na live Não sai da live Muito importante Bora gente Ó Tô mandando salve Pra quem tá clicando O Edward O Edward Banzaires O Henrique O Minato Alampaiva Gabriel Rodrigues Ibsen Ítalo Enzo Airela Geânio Beco Lara Carol Rei Davi Mr. Natan Matheus Bruno Derling Nós Mano Bora guys Tá acabando o link Acabando esse link Eu já vou trocar o link Da descrição Do comentário fixado Outro link Outro link Outro link Vamos tentar divulgar Uns 5 ou 6 links Hoje Galera A gente divulgando Tanto link Assim A gente vai conseguir Muito Gcube Eu prometo pra vocês Que se for bom Os links Galera Consegui bastante link Eu prometo pra vocês Que eu dou Treinos de Gcubes Pra dois inscritos Tá E o resto Eu dou 60 60 E tudo mais E aí Jonas Bora gente Clica no link Da descrição Tá acabando O primeiro link Tá acabando Ó Lucas Clicou Dragon City John Kent Daniel Gilberto Luiz Ezequiel Deu São Ana Paula Pereira Mamaco Maria Apolo Ricardo Fla Palmeiras Tem mundial Mentira Esse cara Tá mentindo Bora gente Bora 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 Giovanni Lima Game Henrique Gabriel Tomar Tomar Danas Harvest Pra tanta Clicana Ó Bora Não sai da live stream É Só dá pra clicar uma vez por dia Não mano Se você clicou nesse link Você pode clicar nos outros Todo mundo pode clicar Tá acabando já o primeiro link É O Saulo O Saulo clicou PBA Guilherme Stubble Cristina Giovanni Para Clica no link Tá mandando funk Aqui gente Ó Clica aí galera Não caiu o dedo de vocês Mano Juro Como eu falei mano Ajuda muito Você clicar no link Tá Bora Pera aí Muito bom Tá acabando o primeiro link Tá acabando Acabando esse link Eu vou avisar vocês E vocês vão clicar mais Aí eu já vou trocar Tá quase acabando Pera Espera aí Espera aí Que anime eu já assisti Cara Naruto Naruto Aí Naruto Naruto Tô zoando Mas Death Note Naruto Sword Edition Online Vídeos Temporadas Eu sou muito fraco com anime Mano Queria Curtir mais Ó Acabou o primeiro link Meu Deus Já acabou gente Vamos divulgar Outro link aqui Não precisa mais Clicar nesse Tá Eu vou tá deixando Agora pra vocês Na descrição E no comentário fixado Um novo link Gente Tá Esse link Não precisa mais clicar A gente vai trocar o link Como eu falei galera Eu preciso que vocês Cliquem no link Se você já clicou Clica de novo Até seu dedo cair Brincadeira Mas Vocês entenderam né Seguinte mano Quanto mais pessoas Clica mais Eu consigo dar G Com vocês mano Então bora Seguinte ó Atualiza a live Dá um F5 aí na live Fecha a live Abre de novo O link tá na descrição Aqui Você pega o celular Clica Ou no comentário fixado Gente Tanto faz É o mesmo link É o novo link Clica O primeiro que clicar Eu vou mandar um salve Super zica do Pântano Clica Se você não tem calma Você baixa e instala E pronto Cara Mano É muito simples Cara Baixa e instala o calma Aí O novo link Já tá na descrição Deixa eu ver Quem foi o primeiro A clicar aqui Deixa eu ver Deixe-me ver Quem foi o primeiro Clica Quem foi o primeiro Ó O Raia Quê? Iazinho O Ria O Riazinho Foi o primeiro Zica do Pântano A segunda foi a Vanessa Depois o Nath O Zubac O Zubac A Margarida E o William Só quatro pessoas Clicou Gente Vocês tão fracos Hein Vocês tão fracos Ó O Vitinho Clicou O Renan O Renan Né O Carlos Eduardo Mano Só dez pessoas Clicou Cadê Cadê todo mundo Clicando Gente Pelo amor de Deus Tem aqui Trezentas e oitenta Pessoas Tem que no mínimo Todo mundo clicar Bora Tá Quem já clicou Pode clicar de novo Tá galera No link antigo Pode clicar nesse de novo Não tem problema Ó O Eduardo clicou O Jericho Clicou O Pika O Kawan O Eric O Ícaro E ó Se tiver dano ruim Cria outra conta no Kawai E clica Beleza Só criar outra conta no Kawai Que dá também pra Você literalmente Participar De novo Beleza É simples criar conta no Kawai Né galera Não tem Não tem Não tem dor de cabeça Mano Não tem dor de cabeça Ah mano Deixa ele me chamar de ruim Ele quer chamar atenção Velho É ruim Ele que é ruim Eu sou bom Eu sou o melhor Eu sou o melhor Se eu não me achar o melhor Quem que vai me achar o melhor Eu sou o melhor Você entendeu Gente Clica aí velho Clica aí no link Bora que bora Ó O Bene clicou O Victor clicou A agência clicou O Ramon O Lucas Jorge Game Pixel Gun Vinícius Karina Benedita Boa 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 Bora gente Tá acabando já o segundo link Acabando esse link Já troco o link Vou trocando E vai ser sensacional Porque Mano É isso velho Vou dar GQB pra vocês Mano Bora Tô de olho Tô de olho Tô de olho Zicas do Pântano Só quem é Zica do Pântano Tá ajudando hein galera Só os inscritos de verdade E eu sei quem que é os de verdade hein Bora Evandro Evandro clicou Otávio clicou Marluza clicou Michele Trindade João Victor Gustavo Neta Benny Bora gente Não sai da live também mano Ó Tinha 600 pessoas Pra Patreon 50 Isso é pessoa Que só vem na hora do G-Club Na hora Na hora que é os guerreiros Aqui Os Zicas do Pântano Que tá clicando É Zica do Pântano mano É uns inscritos fiel Isso Tá ligado Bora gente Clica no link aí mano Mano A minha cadeira quebrou galera Cês acreditam Esse braço Sabe o braço da cadeira Que cê apoia assim Tipo Tá saindo a O suportezinho Tá ligado A borracha Porcaria Porcaria Bruninho tá baixando o Kawai Boa Bruninho Isso aí Quem não tem Kawai É só baixar rapidinho Cria conta Ó Gilida Clicou Nicael Eric Odlanor Sheren Deixa eu ver Mano Clica No link Galera Link na descrição Aí É muito importante É só Vapu 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 Ó Tô de olho Em quem tá clicando Por isso que eu tô aqui Parado aqui tá gente Eu tô de olho Em quem tá clicando No link aqui Pra mandar salve E informar vocês Quanto que falta Mano Falta muito pouco Pra acabar o segundo link Vamos tentar ser 5 link Hoje hein galera 5 link Eu prometo que se for 5 links Eu dou 300 gcubes Pra 2 inscritos E o resto eu dou 60 Né gcubes Fechou? Então vai faltar esse link E mais 3 Bora Vai ser só 5 link Sim Só 5 link Só 5 link Galera Eu sou bonzinho Bora gente Clica no link Peraí A gente vem aqui Ó Eu tô super de olho Em quem tá clicando Bora galera Confio 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 Eu cliquei no link Clicou Eduardo Eduardo sempre clicando Também viu mano Bora galera Não sai da live stream Não mano Fica aí E aí Gabriel BG Beleza mano Você tá suave na nave Parceiro Tá acabando o segundo link Ó galera Lembrando mano Cria conta no Kawai Nova conta no Kawai E clica de novo Ajuda muito isso Tá bom É só Vapo 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 Porque É É o quanto que eu não gastei Cube né mano Então tem que upar Literalmente né Calma aí Deixa eu logar aqui Bora galera Ó E clica aí no link Pessoal Tô de olho aqui ó Por mais que eu esteja Por mais que eu esteja Tipo literalmente Foi quantos links? Tá no segundo Logando aqui Eu tô de olho Falta pouco Falta pouco Falta pouco Bora Ah tá Aqui não entra Gcube Parceiro Tá O que que eu vou fazer Galera Eu não sou bobo Nem nada Eu vou Pegar um pouco De fragmento Papai Só deixa eu ver aqui Como que tá o link Ó A galera tá dando Uma desanimada Nos cliques aí pessoal Tá A galera tá dando Uma desanimada No 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 clique Como eu falei gente Eu dependo que vocês Cliquem no link Pra gente conseguir Dar Gcube Pra vocês mano Então É basicamente Isso My friend Pera aí Bora Bora Ô Jair Volta a ver o canal Então mano Pera Bora galera Tá acabando O segundo link Wesley Cria outra conta Wesley Cria outra conta Mano Você consegue Criar outra conta Bora Gcube dos outros Entra nessa conta Então Eu fiquei pensando Nisso hoje Se os caras Me doar Gcube Nessa conta O que eu vou fazer Eu não vou poder gastar Vai ficar Gcube Lá Calma aí Tá acabando o link Meu Deus Eu tô muito ruim No parkour Troca de celular Wesley Pega o de celular Gabriel BG Manda o superchat Valeu Pega o celular Que você não usa Que você não usa Cria no link Tô pegando aqui Tô pegando aqui Tô pegando aqui presentinho Galera Porque nessa conta Aqui é bom Né Véi Calma Tá certo Aqui tá Né Deixa eu ver Quanto as pessoas Falta Tá acabando Clica no link Da descrição É né Mano Imagina Imagina Não ganhar Hp Sugas Nessa conta Vou ficar muito feliz Ah Velho Não acredito Deixa eu ver A coisa que eu peguei Aqui Calma aí 400 Tá Fechou A minha meta Aqui mano É pegar 600 Mais 600 Pra gente conseguir A parada Deixa eu ver o link Como que tá aqui Tá acabando Gente Ih pessoal Vocês estão fracos Pra clicar no link Mano Vocês estão fracos Como eu falei Eu preciso de vocês Mano Dá pra pescar Também né Mas pescar Demora muito Pescar Demora muito É mais Vibou a gente Pegando ali né Bota pra carregar O celular Irmão 450 pessoas Alive Muito obrigado 1100 likes Valeu gente Clica no link Da descrição Pra participar Do sorteio De G-Cube Fechou Quem não tem Kawai Baixa Instala É só Vapu 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 Pera aí A gente vem aqui Ó Tô na minha continha Que eu não posso Gastar G-Cube Tô tentando pegar Presente aqui mano Pra pegar baú De diamante Quem sabe Nesse baú A gente conseguir Nada mais Nada menos Que HP Sugas Hv3 Meu amigo Imagina Eu dou pulos De felicidade Calma Dá uma olhada Aqui Ó Ó Galera Deixa eu ver aqui Ó Tá acabando o link Clica Bora Calma Ali a saída É só Vapu 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 Ó Presentinho aqui Pô mano Pera aí Eu sei que é ali Só que não é possível Eu acho que tem Aqui ó Tem um aqui Deixa eu ir ali agora Gente É A galera Tá mandando ID Não é pra mandar ID agora Galera Agora é pra clicar no link Agora é a função do link Pessoal não tá clicando no link Tem que clicar no link Pessoal Tá instalando Boa Aí eu gostei de ver Pera Bora gente Calma aí Boa Boa Aê Agora vem aqui ó Calma Será que é minha HP Sugas Será Vou abrir em live Vou abrir em live Espada de fogo Que porcaria Porcaria Espada de fogo Muito ruim Ó Deixa eu ver o link Deixa eu ver o link Falta muito pouco Gente Boa Valeu Wesley Mano Vou fazer o seguinte agora Gente ó Se eu pegar 200 400 600 800 1000 1200 Eu consigo pegar 6 baú 6 baú Tá Nossa Ó O dedo chega a coçar Deixa eu ver aqui Tá acabando galera Aí a gente já vai pro terceiro link hein É só vai pro Vai pro Vai pro Putsch Vai Bora Acabando o link Olha que tentação Nossa Isso aqui também Putsch Grita hein cara Meu Deus doce Ó Biregson Aê Não precisa mais clicar nesse link Vou trocar o link Gente Vou trocar o link Vou trocar o link Bora que bora Mano Vocês conseguem Vamos pro outro link Aqui gente O terceiro link Já que a gente vai Tá Só que mano Vocês estão demorando muito Pra clicar Vou trocar o link Tá bom Calma Ó E não sai da live hein Tem muita gente que tá saindo da live Fica aí mano Bora que bora Quem aí tá de férias galera Ó Troquei os links pessoal Vou compartilhar a tela aqui Pra vocês verem Atualiza a live aí Pra atualizar o link da descrição Do comentário fixado Tá O que que você vai fazer Você vai pegar o seu celular Cara é simples Você vai clicar nesse link Da descrição aqui Você vai descer aqui E vai clicar aqui Pronto mano Acabou Só fazer isso Se você não tem kawaii Você baixa e instala Cria outra conta Eu não sei Clica no link Todo mundo pode clicar várias vezes E é basicamente isso pessoal Ajuda o senhor Pedro Mano ó Geral de férias Geral de bobeira Então bora aqui Bora galera Valeu Get TV Tamo junto mano Véi Eu vou jogar Modo ranqueada Nessa conta aqui Peraí Vamos ver se alguém entra Boa Me carrega Véi Me carrega Galera Deixa eu ver aqui Ó Quem clicou no link Já atualizamos O link Vamos ver Ó Tá fraco Gente Tá fraco Só quatro pessoas Clicou no link Mano Quatro pessoas Véi Não pode Né galeras Vocês tem que clicar No link Do senhor Pedro Lalalalala Me carrega aí Eu sou IBMG Ó Bora gente Clica no link Da descrição Mano É só Vapu 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 Bora galera Tô jogando na minha cotinha aqui Que eu não gasto G3 Né Porque Tô upando Né E é basicamente isso Galera Quase 1200 likes Quase 1200 likes Véi Cê é louco Cê é louco Cê é louco Fih Cês são muito zica Mano Puts Pior que não adianta ruxar Véi Eu não tenho picareta Eu não tenho machado Eu não tenho tesoura É cara Não adianta mesmo Eu ruxar nesses caras aqui Pessoal Vou me morrer aqui Valeu Anderson Pelo super chat Mano Muito obrigado mesmo Valeu 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 Zão Mano Peraí Vem aqui Ok Vamos lá Gente Boa 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 Ok Valeu Mano Zica do pântaro Boa Valeu Pelo super chat Quem mandou Foi o Anderson Gente Quase Quase Tô Tô batendo bastante like Muito obrigado Deixa eu vir aqui Comprar bloco E ó Deixa eu ver como que tá o link aqui Deixa eu ver quem tá clicando Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mano Falta pouco hein Bora galera Bora Bora Clica no link da descrição Falta esse link Mais dois E acabou Aí a Gcube pra todo mundo Bora que bora Calma Ganha essa parada aqui O maluco tá me carregando Que bom Que bom Galera Não adianta mandar o ID Tem que clicar no link Tá Muita gente tá mandando o ID Sem ao menos Precisar do ID agora né Ah véi Eu tô precisando de Literalmente Que vocês cliquem no link Essa é a primeira missão De vocês né cara Bora Bora que bora Seus lindos Galera Como que foi o dia de vocês hoje Comenta aí Boa Eduardo Peraí Correr aqui Aí sim galera Meu dia hoje também foi bom Foi buenos Foi buenos Foi buenos Foi buenos Peraí Vem aqui Foi bem meu dia Obrigado por perguntar Calma aí Cadê o maluco Tinha um cara aqui velho Tinha um cara aqui velho E aí mano De buenas Oh valeu hein Valeu Espadinha já ajuda né galera Parece que não me ajuda Ó tem um cara ali Oh valeu Pelo super chat Space É culpa você bebe Mas na época Desolada Cinco anos Quando era manicure Chegou as OP Que da hora mano Da hora demais velho Que saudade dessa época Também mano Era fantástico velho E valeu Pelo super chat Viu mano Valeu Mesmo Pera Ah filha da mãe Galera Clica no like Clica no link da descrição Tá acabando o link Bora Cês tão meio fraco Pra clicar Biscoito ou bolacha 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 Eu gosto de bolacha Toma Double kill Triple kill Quase 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 que o pai mandou um triple kill Parceiro Aham Por pouco Bora gente Ah Peguei aquele cara ali Ó Por isso aqui Aqui Joga Pokémon em live Ah mano Eu não sou muito chegado em Pokémon Vai Tá lá em cima Valeu pro super chat Felipe Muito obrigado mano Valeu a galera que manda super chat Felipau Mandando super chat Muito obrigado Zica do pântano Mano Eu vou comprar aqui Parapente E Tô amigão Valeu Uh Uh Hehehe Cara zica mano Voltei Que boa gente Vamos que vamos Valeu pro super chat Gustavo Game Você pode ver se eu cliquei no link Deixa eu ver mano Ah Não sei como que é seu nome no Kawai Véi Tipo Bastante a gente tá clicando Mas a gente precisa de mais pessoas clicando Galera Precisamos pôr mais força nisso aí Véi Tá ligado Muito mais força Bora Confio em vocês É só Vapu 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 Prrr 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 Ó Bauzinho Mano Hum Aqui ó Boa IgG Depois Vou abrir Aqui Os baús Bora Vamos acabar essa partida Mano Cadê o cara que falta Tá na ilha dele? Não Falta um do Yellow Deixa eu ver quem clicou Galera Ó Quase 1200 likes Deixa eu ver Bora gente Clica no link Mano Clica no link Ali 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 Nossa Cê é louco Calma Esquece 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 A mira do pai É fantástica Não dá É o rei da TNT Não adianta Você jogar TNT Você tem que acertar Ó galera Bora clicar Prrrr 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 Valeu pro Superchat Joaquim Valeu Mano Brau Ó Veio a nova runa Mestre Pescador Que Tá Fechou Guys Deixa eu gastar essas chaves aqui Gapessugas Level 1 Mas ganhei É F Ó Tira 1 Bota aqui Gapessugas Né Bota aqui um level 2 Desse Ah Vou começar com ferro Né 2 4 6 Ferro Tá bom Não Vou começar com 4 ferro E bloco Vai melhor Furo aqui Tá de boa Beleza Sacotinha aqui galera A meta é a gente não gastar G3 nela Tá ligado E ó Quem quiser me ajudar aqui Upar ela Eu tô puxando vocês aqui Pra vir junto Beleza Só aceitar Fica esperto no chat Ó Sua IBM já entrou Deixa eu ver o link como que tá Mano Clica no link gente Falta muito pouco Eu tô falando sério Tá Falta muito pouco mesmo Clica no link da descrição Cara É sério Vocês não vão se arrepender Por favor Quase 500 pessoas na live Muito obrigado galera Tá rolando sorteio de G3 Então clica no link pra me ajudar E tamo junto cara Bora Ah Pensei que eu tinha ganhado alguma coisa boa Aqui não ganhei nada Adeus Calma aí Tô bem aqui Tô bem aqui Galera clicando Bora Pera 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 Farmar os itens aqui gente Mano Se tiver obsidian Esse é o momento Esse é o momento Ô Valeu pelos gold Já fiquei zica Bora guys Se tiver obsidian Meu amigo Esse é o momento De você usar obsidian 1200 likes Muito obrigado Valeu Jorge Por me alertar Pra gente ter chegado Nessa meta aí Ih Ó o senhor Pedro fake Não não Sacanagem senhor Pedro fake Não senhor Pedro fake Ajuda eu ganhar Você vai ficar me matando Senhor Pedro fake Caraca Que parada é aquela Ah mano Pô é sacanagem Os inscritos Tá telando a live Tá zoando Calma aí Tinha aqui Não é nunca que eu vou matar esse cara Não dá Ah o senhor Pedro fake Pô É sacanagem né Ah é sacanagem mano Tá trolando Vamos ver galera Tá acabando o link Bora 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 Eita preula Page level Ó Ó Proteção Pá Beleza Ó Ganho capacete Ó Ó Chave Peraí Deixa eu vir aqui Ó Ó Ó Bora galera Vamos vir aqui ó Temos HP Sugas Não Vamos pôr isso aqui então Aqui a gente tem Proteção Aqui a gente pode pôr agora Engote de ferro Aqui a gente tem sucesso Pronto São mesuras Começa o sorteio Já tá rolando o sorteio galera O sorteio já tá rolando mano Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo Tem um link na descrição Que você clica Ó Clica nesse link desse seu celular Pra você participar do sorteio Você clica aqui ó E pronto mano Você já participou do sorteio É isso Bora que bora Todo mundo participar aí Link na descrição ou no comentário fixado Bora gente Bora galera Ó O link tá acabando Bora Eu confio em você Para vocês gente 440 pessoas Muito obrigado Ah Serpendo fake Ah mano Ele tá trolando Eu não vou jogar ranking demais não O cara tá trolando Tá trolando Tá me seguindo pra forma kill Bora 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 gente Joga beauty battle Ah mano Não sou muito fã de construir né Nunca fui Flamengo Palmeiras Mano sei lá Os dois Tipo os dois são muito zica né Não tenho uma escolha Nossa Ô valeu mano Bom que deu Eu não uso meu Meu bagulhete Gente Deixa eu ver quem tá clicando no link aqui Falta pouco Falta pouco Clica aí E aí Toby Vamos no amarelo Problema Não tem o item pra quebrar os caras Então não adianta Vamos Let's go Aqui Quebra lá mano Quebra lá Quebra o parça Quebra o parça Vou quebrar Quebra o maluco aí Quebra os caras aí O cara vem me seguir Jura Peraí Peraí Sai fora mano Wombo combo Moleque Bora gente Aqui ó Peraí Wombo Pera U Uó Uh Cê é louco Peraí Vai tirando Quebrei a cama Mano Gente O link tá acabando Bora clicar Gente Ah Senhor Pedro Fake Na moral mano Ele tá aqui Não É do time dele Pô É sacanagem Eu não vou jogar mais um aqui de não Nessa conta não dá não Galera Trola muito mano Tipo Muito E aí como eu tô puxando os caras pró Tá vindo os caras com bastante runa né Matsun Oman Os dois Sério mesmo Tô nem zoando Peraí Calma É Aproveita que eu tô numa conta noob Bora gente Calma aí Na minha conta eles não fazem isso né Na minha conta eles não conseguem Bora Galera Clica no like aí Dragon Ball ou Naruto Pô Madara Eu prefiro Naruto Naruto Eu Pô Dói o coração Falar que eu prefiro É Naruto Mas Não é que dói o coração Tipo Eu gosto muito Muito de Dragon Ball Tudo Mas mano Não dá Não adianta O pai aqui É zica Valeu Senhor Pedro Fake Ele deixou quebrar Se redimiu Mas eu gosto muito De Naruto Gente Ó Tá acabando o link Vamos Boa Quem tá clicando Muito obrigado Galera Meu muitíssimo obrigado Pera Bati bem no cara aqui agora Nossa Nossa Eu nem tenho Runa Bateu o maluco Eu sou muito Foda nesse jogo Mano Não dá Eu nem tenho Runa Com bem o cara Moleque Cê é louco Que vergonha Mano Não Que vergonha Pro cara Cê é louco Mano Que vergonha Pro cara Bora Deixa eu ver aqui Gente Tão perguntando Se o link acabou Deixa eu ver Ainda não Falta bastante gente Clicar Bora Cê é louco Joguei o fino Do fino Agora Epa Epa Não sei se é do meu time Né mano Eu que não quero É cair nisso Vamos pro verde Bora Galera Salve Luan Clica no like Galerinha Deixa eu ver quantas pessoas Falta clicar no link Muito pouco Muito pouco Lascou tudo Agora Peraí O cara aqui em cima Pega esse combo 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 Parceiro Pai aqui tá on Fih Vai achando Que o pai aqui Não tá on Só acha Pera Peraí Peraí Pã Valeu Anderson Só porque você tinha bolacha Eu vou dar super chat Valeu Anderson Quase hein galera Quase Gente Dá o like aí Viu mano Deixa eu ver o link Como que tá aqui Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Clica no link Valeu Todo mundo que tá mandando super chat Todo mundo que tá na live Comigo até agora Valeu Quase 1300 likes Tá Quem tá chegando aí Clica no like Salve Anzo Salve Samuel Salve Luca do VG Quase que eu quebrei a cama dos caras Galera Vamos tentar chegar A 1300 likes Tá Salve Bonnie E aí Bonnie Que linda Que linda Oi Luci Luciene Tobi Ó Coloquei mais uma Um P-Grading Haste Pro meu time Quebrar um pouco mais rápido Você pode usar Bota de gelo Verdade Verdade Ih Quebraram minha cama Lascou hein mano Agora 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 Eu fiz Olha Vamos ver Bora galera 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 Por favor mano Quem tá na live aqui Não clicou no like Clica tá É muito simples É muito fácil Você dar o like Cara Vocês tão ligado Pera É eu tô jogando A minha conta Que eu não gasto dinheiro Tá ligado mano Tipo Minha nova continha Opa Tá O cara tá Atrasio hein Sai Não Não Morri Não dá Tipo jogar com os caras fortes Mano É complicado Tá ligado Porque os caras Caem com os caras top Deixa eu ver o link aqui Cabou Ó Ó Eu vou pôr mais um link E chega Beleza Eu falei que esse Cinco vai ser quatro Quatro links Tá gente Esse é o último link Então Como é o último link Eu quero que acaba rápido hein Vou agora trocar o link Da descrição Agora vai ser o último link Mesmo Tá bom Bora Ó Link no comentário fixado Link na descrição Tá gente Vamos lá Ó Atualiza a live aí Pega o seu celular Pra você participar do sorteio Clica no primeiro link Da descrição Tá E aí você vai aqui embaixo E clica nesse botão Se você não tem que ir lá embaixo Instala Cria outra conta Sei lá E também Clica no comentário fixado Dá na mesma Tá É basicamente isso Galera Corre Quero ver quem vai ser o primeiro a clicar Véi Quero ver quem vai ser o Zing Do Patterns Deixa eu ver aqui É mano Não dá pra gente jogar no modo No modo de ranked Tá ligado Tipo Eu tenho que jogar eu sozinho Porque eu quero com uma galera Mais tranquila E pá Tá ligado Hum Aqui vai ser bom Do 7 pra cima Já começa a melhorar as runas Começa a vir runa Level 2 Deixa eu ver aqui o chat Deixa eu ver quem tá clicando Esse é o último link Último link Galera Bora Tá fraco Tá fraco Só 7 pessoas Clicou Véi Bora galera Link na descrição Quem não tem canal É baixo Instala E aí Polar Não vai se eu caio com o pessoal noob Pedro assistiu o avatar Não mano Eu nunca assisti nenhum Eu queria curtir o avatar Assim tal Mas sei lá Não vai se eu vou cair com o player noob Acho que não Podia né E aí Ellen Bora gente Clica no link Da descrição Deixa eu ver Boa valeu senhor blue Oi santa Beleza Bora gente Clica no link Da descrição Último link Esse mano E assistir o X193 Que toma Cara Não lembro Então galera Vamos que vamos Dar o like E Ó Comprei aqui Pera Comprei mais bloco Que ABG Que isso Que ABG Que ele falou Não sei Ih Não tem Não tem bloco Nada mudou Bora galera Calma E aí cara Boa Falou Putz Se eu tivesse ferramenta Boa Bora galera Espada encantada Vai lá cara Que arrebenta eles Por favor Ah Droga Não está indo Um novo item Um novo item Um novo link Tá sim cara Tá pegando Cria tua conta E clica Galera Clica no like Que é muito importante Hein Bora Cadê as runas Naru Estou jogando Numa conta Que eu comecei Uma série No canal Que Olha o nick Dela Sem din din É uma conta Que eu não gasto Dinheiro Entendeu Então É basicamente Isso cara Quebrou Quebrou Uma espada Hum E é se o canal Do Não Ih galera Está fraco Vocês estão fracos No link Vocês estão fracos No link Galera É o último link Gente Salve Hardzinho Ó galera Quase 1300 likes Falta 10 likes Para 1300 Se eu tivesse Picareta Machado Eu Com certeza Já teria Quebrado Ah Não dá Para jogar Ranked Não Você é louco É muito Difícil Calma Boa Tipo Eu não tenho runa Não tem nada Nem para quebrar cama A gente teve a oportunidade De quebrar cama Eu não consigo Galera O link Falta muito Para acabar Se a gente não conseguir Terminar esse link Acho que eu não vou conseguir Dar Gcube Bora Deixa eu ver aqui Dá conta do meu serviço Para mim Não Enquanto do meu serviço É sagrada Peraí Mano O bagulho é isso aqui Comba os caras Boa Viu Sem runa Meteu o combo Pai Já era Consegui Dar aquele combo giratório Mano GG E aqui Knight Galera Bora Clicar no link Mano Tá rolando sorteio Digi Ó Digicube Bro Digicube Clica no link Da descrição Tá fraco Tá fraco Cês tão fraco Bora Essa partida A partida aqui Não vai ter fim Enquanto eu não comprar Um machado Alguma parada Assim do tipo Não vai ter fim Joga sério Mano Tô jogando na minha conta Que não tem runa Tem como eu jogar sério Tipo Não tem runa Tá ligado E os caras da minha time Não deixam eu pegar As paradas aqui Opa 20 gold de bobeira Mano Que isso Tá Vou ficar farmando um pouco De item aqui na minha Mas senão não vai dar Pra quebrar a cama Valeu Goleber Pelo super chat Deco craft É isso sim Mano É o Deco Creptons Comprei uma tesoura Que boa Comprei tesoura Comprei bloco Vamos gente Bora Salve que nice Dórdo BG Queijo BG Rick Jogos Tô em Galera que tá chegando agora Clica no like Pra ajudar o senhor Pedro Tá ligado mano É nóis que voa Bruxão Ó Olha a diferença Viram? Viram? Viram a diferença? Vocês viram a diferença Parceiro? Ah mano Agora o pai Que tem tesoura Quando tem tesoura Dá pra jogar sério Tá ligado? É outra pegada É outra pegada Daí gente Quando me dá uma tesoura Na mão Poxa fica on Aqui velho Ó Já sai matando geral Entendeu? Ah não adianta Velho Sai ruxando Não tem como quebrar cama Boa Aí ó Mano Vou fazer o seguinte Eu vou comprar Um parapente Como a situação Tá bem precária Aqui de item Eu vou Mano Eu vou guardar Velho Tipo Vou guardar isso aqui Vou guardar isso aqui Tá ligado? E vou ruxar agora Bora Vamos que vamos Deixa eu vir aqui Let's go Bora que bora Gente Deixa eu ver como que tá o link aqui Do Kawai Mano Vocês estão muito fracos no link Gente Esse é o último link Bora Eu confio em vocês Mano Pera Boa Tá Vamos gente Bora pessoal Clica no link Calma aí Boa Ah moleque Zica do Pantanão não GG GG Conseguimos Boa galera Rapaz Tá Tá zica no modo rank De aqui Mano Ó Ninguém chega perto Pera aí Boa E aí parceiro Bota ninja Mano Tá se achando? Você é louco filho Na minha conta nem tem runa Eu tô jogando no modo rank De galera Se você tem essa noção Bola de fogo Toma Bora Aqui ó Tentar vencer Salve Sofia Boa Boa Uhul Quebrei as três camas do jogo No modo ranqueada Moleque Boa Nossa Vé Que zica Calma Peraí Se desmeralda Mano Vou jogar TNT Peraí galera Pera Não 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 Boa Quase me matei Mas matei o cara É isso que importa Go Pera Como gente Matei aqui Ah Mano do céu Tá tenso o agulho Véi Ó gente O link parou Estagnou Estagnou o link Gente Peraí Todo mundo parou De clicar no link Mano Tô vendo aqui Tipo Sei não hein Gente Tem um maluco Fui diamante Que tá me dando trampo Véi Esse cara aqui Tá me dando trampo Eu vou focar O amigo dele Boa Menos um Tá ligado Menos um Se eu pegar esse maluco Certinho Com o baile certinho Eu consigo ganhar dele Véi Peraí Boa Gente Salve Davi Pro Tá rolando sorteio De recubro Vocês tem que clicar No link da descrição Falta aquele cara Essa partida aqui Tá insana Não Mentira Não Não Calma aí Deixa eu ver Bora gente Tá acabando o link Gente Vamos mano Eu confio em vocês Cara Mano Que isso Tô caindo sozinho Ah Verdade Espada no baú Valeu gente Verdade Tem que ter no baú Mano Calma aí Uou Valeu Valeu Vocês tem memória boa Mais que eu hein Bora Go O cara tá ali Boa Deixa ele quebrar minha ilha Pode quebrar Quer dizer Ele tá guardado Boa Vai esmeralda 15 segundos O cara tá invisível Ganhamos Aê Caraca 19 kills 3 camas 3 camas No modo ranked Bora galera O link da descrição Tá acabando Mano Juro Preciso que vocês Cliquem mano Bora Calma aí Ah Coletar Ganhar Chave 30 chave Vou abrir mais baú Véi Chura Boa Tira isso aqui Bota isso aqui Tá Salve Morte BG E aí Zedino Bora gente Clica aí Clica no link Deixa eu ver aqui Tá difícil hoje A galera Tá tensa Pra clicar no link Falta pouco Coloca o marrom Na taxa de golpe Vamos ver Que é o crítico Vamos ver Valeu pelos 1300 likes Muito obrigado Continua deixando o like Que eu vou ficar muito feliz Bora bater 1500 Bora galera Ó Talvez sexta-feira Tem live E aí Fino Mano Quase Duas horas De live Hoje eu tô no pique Do pique Moneque Bora galera Mano Tô achando que Tô achando que Não sei se eu vou conseguir Dar G-Cube hoje Infelizmente Mano Bora Time aqui GG Boa Eu preciso que a galera Clique no link Pessoal Ó Cria tua conta no Kawai Clica no link Tá ligado Bora que bora Tá Eu não tenho bloco Não tenho picareta Não tenho tesouro Não tenho nada Putz É mano O bagulho ia ficar na minha ilha Mesmo forma no item Tá ligado Tipo É o jeito Sabe Não adianta Não adianta velho Não adianta eu sair rushando E tal E E não ter os itens Pra quebrar a cama dos caras Velho Eu vou vir aqui na minha ilha E vou fazer meus itens Pera aí Aqui Aqui Ó Já tem alguma coisa Pelo menos pra quebrar a cama Tá ligado É isso que é importante Galera Clica no link Da descrição Mano É só clicar Tipo Não tem segredo Mano É sério Por favor Gente Bora Calma Quero uma espada Melhor também Pera aí Bora Olha o cara Olha o cara Vindo aqui Tá loucão Loucão de pão de queijo Parceiro Tá achando que vai quebrar O quem aqui Eu vou lá pro green Dois deles Não tá na ilha E dois Tá Mas Boa Bora gente Vamos que vamos Guardei as paradas 1300 likes Isso é um zica mano Quase 1400 viu Quase 1400 likes Bora Aqui Boa Combá a gente ganha Cê é louco Minha conta não tem nem runa Não adianta Eu tenho habilidade Parceiro Eu tenho habilidade no bagulho Não dá mano Não dá Que isso mano Sou bom demais Bora galera Bora gente Clica no link da descrição É o último link galera Depois esse é Gcube mano Calma Quebrei outra cama Boa Boa Pera Nossa Você é louco Minha nova conta já tá zica do pântano No modo ranqueada mano Não dá Level up Falta quantas pessoas pra clicar Mano Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho gente Um pouquinho gente Cria tua conta e clica Ó Ó o bloco Me atentando Caramba 100 TNT Por causa do Gcube Mas essa conta aqui A gente não usa É Gcube Calma aí Boa Ó Eu acho que eu já ganhei Deixa eu ver Aham Pera aí Aqui Aqui Boa Pera aí Uh Ganhei bênção Gente Clica no link Gente Bora Bora Depois você posta o Wesley Falta mais de 10 cliques Falta Ah Pra você que é vingold Mas tudo bem Bora Que seja abençoado Com a runa de bênção É complicado né mano Tá me zoando né Filha da mãe Bora galera Clica no link Vocês estão muito Fagar no link Lembrando aqui Já clicou Pode clicar de novo Tá Falta mais Falta uns 15 cliques Pra cima Gente A galera Tá fraca hoje Bora É mano O bagulho é esse Fica formando o item aqui E tal Tá ligado E é isso Eu vou pegar aqui Benefício Boa O senhor Pedro Ficou duas horas Sentado na mesma cadeira É mano Calma Bora Bora ruxar Ó Eu vou proteger Só Tô igual Aqueles noob Que eu usou Mas é isso Vamos pro meio Boa Boa Cara Vou usar machado Boa Mano Não sei Na minha ideia O machado ia ser melhor Foi melhor Pera 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 Comprei Bora É Eu não vou ter bloco pra chegar lá Meu Deus Caramba Boa Boa Mano Lascou Que hora você vai dar o Gcube Quando a galera clicar no link Mano Lascou Lascou Tipo Eu queria quebrar a camada dos caras Mas tudo bem Vai Bora Vamos Matei o cara ali Tô usando o meu machadinho Boa Bora galera Meu Deus Tem bloco Cara Que raiva Gente O link tá acabando Clica 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 TNT Pra ficar esperto A camada dos caras Tá exposta Só que eu não tenho bloco Olha lá Já sei Eu vou pela ilha do Do Yellow Do Yellow não Do Green Oi Oi Hugo Oi Dark Peraí Calma Oi Yasmin Oi Enzo Calma aí Agora comprei bloco Parapente Bora gente Agora dá pra Dá pra ruxar pro vermelho E aí E aí Corme E galera ó Clica mesmo no like Tá É muito importante Cara Pro YouTube Divulgar a live aqui Nossa Tá Boa Boa Ah moleque Falou pra você aqui Só no machadinho Galera Zica Ou não Hein Combo giratório Aqui Pá Falou pra esse Cara Zica Ou não Já era Falta um Do Red Eu não sei onde tá Bora Oi Davi Pro Ó Valeu 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 Ou Andrew Não sei né Não sei Ali ó Bora E aí Cat Enx Ó Galera Mandando clicar no link Isso aí galera É Eu vou zerar o Bad Jors E ninguém clica no link Mano Complicado Caralho Toma Boa Yo GG galera Nossa Bora A gente tá acabando Mano Clica no link Tá na descrição Duas horas Em live Já hein Mobile Aqui ó Pá Deixa eu ver aqui Quanto aqui ó Boa Boa Esse aqui Já já eu ganho Cara Vou abrir meu baúzinho Aqui Pera aí Boa Já já Abro o baú de diamante Deixa eu ver se tem Presente aqui Tem ó Bonitinho Aqui ó Pera aí Presente Sempre bom né galera Calma Ó Ó Presentinho Pera Pegando os fragmentos Intos aqui Bicho Tá Como que ele tá ali É porque é do outro lado né E aí Madara Salve bro Bora Calma Aqui ó Uou Bora Eu tô pegando essas paradas aqui galera Pra gente pegar tipo baú e tal né Pra abrir runa e Quem sabe pegar capiçugas EV3 Imagina Ou uma runa level 3 Tipo Proteção Coisa do tipo né Só esse aqui que eu não curto muito mano Aí ó Muito difícil pegar isso aqui véi Tá Eu te vim aqui Ó 600 Ó Ó Boa Boa Vamos lá abrir 3 baúzinhos galera Cadê o maluco E aí gente Cadê o maluco Cadê o maluco Tá ali Calma aí Calma aí Ó Hpçugas Putz Colheita mano Colheita mano Colheita Putz Grila parça Colheita Colheita cara Colheita Galera Vamos O link tá acabando Esse aqui é o último link Pessoal Bora Bora Carabeu Carabeu Aqui Vou comprar mais ferramentas E depois eu saio ruxando Tá ligado Tô fazendo isso mano Porque tipo É complicado não nascer Que ferramenta né mano Nossa véi Isso aqui me irrita muito Cara Meu Deus véi Calma Calma Não 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 Só vou fazer o sorteio Quando eu clicar no link Gente Tá acabando o link Na reta final Bora Calma aí Boa Vamos ruxar O amarelo ali Parece que tá forte Calma Tá com a espada encantada Sabia Muito forte mesmo Eu vou voltar pra ilha Eu vou guardar minha espada É isso aí Madara Falta muito pouco Véi Tá na reta final Calma Bora gente Guardei minha espada E foi que vamos Ô Loco Francieli Ó E quem é novo no canal E se inscreve Viu Boa Nossa 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 Tá tudo bem Pelo menos eu tenho uma espada Galera Galera Valeu aí mano Por todo mundo que tá mandando super chat Muito obrigado né Galera que mandou super chat Galera que deu like Sério mano Sem vocês Não aconteceria essa live né Peraí Eu vou pegar a espada Mas eu quebro a cama Mano GG Falou Boa Bora Oxi Nossa Muito lagado Vocês viram Boa Conseguimos aqui ó Pera Vou comprar isso aqui Mas eu preciso de um gold Galera Aê Vamos ver quantas pessoas faltam no link Mano Falta Mano gente Ó Se não clicar no link Eu não vou dar Gcube Os dois primeiros Vai ser 300 Gcube? Sim Não Boa O cara quer sozinho Que bom Que eu vim aqui daí ó Boa Bora Boa Não tem maçã Ninguém Guarda aqui ó Não Aqui ó Guarda isso aqui Guarda isso É galera Se virando aqui Com o que tem Véi Ué Às vezes você já é rico Calma Você é louco Tô desossando aqui no modo ranked Hein Sem runa hein Cabilidade E força de vontade Bora Bora Dois do verde E é um Para nós galera Ganhamos GG Boa 1400 likes Bora chegar a 1500 likes Gente O pay pro level 6 Boa Passe de batalha Aqui também Apitandinho Mano Será que eu consigo Não vem runa É cara hein Caraca É 20 Véi Deixa eu vir aqui ó Hpsu gás GG Boa Espada Cura Cura E cura Picareta Graças a Deus E ferro Aqui ó Gold E esse daqui Pronto Deixa eu ver Tá carona nova Na verdade Deixa eu ver aqui Ó Aqui Já já Vou ganhar Essa parada Aqui mano Top da Belada Vamos Agora pelo menos Eu nasco com picareta Já é muito mais útil Tá ligado É nóis Rafa Galera Pra quem não tá entendendo O que que é o sorteio de G-Cube É simples e fácil mano Você tá vendo aqui minha tela Você vai pegar o seu celular Vai clicar no primeiro link da descrição Aqui Tá Vai descer aqui Vai clicar nesse botão Com o celular Cria o teu conteúdo kawaii Clica no link Tá acabando Cara Falta muito pouco Pra começar da G-Cube Pra vocês Então Aproveita Fechou galera Vamos que vamos Com provação de bloco Vou ruxar Tô com picareta agora mesmo Então Dane-se Bora Galera Bora bater 1.500 likes Aí Eita pro Boa Nossa 10 gols GG Calma Droga Pera Quase Meu Deus Bora Tá acabando Vai ser hoje sim Fih Ô amor Pega um copo d'água Pra mim Minha namorada Vai pegar um copo d'água Pra mim Gente Ufa Muita sede Tá Calma aí Boa Vou pro verde Boa Eu cheguei Eu cheguei Amigões Eu cheguei Eu falei que ia chegar aqui Eu falei que ia voltar Calma Boa Ufa Boa galera Calma Calma aí Boa Vamos O que Ele falou Senhor Pedro Sabe o bom que tem camiseta Então Se você Pode colocar Gcubes Ah Entendi Ó Tocou bota ninja É verdade Agora sim E o parceirinho Recarregou Gcubes Já né O cara tá com Com as paradinhas De quem já recarregou Bora Boa Boa Calma Ô louco Você vai dormir já Calma Calma Bora Pera Ó meu chura Tá funcionando bem Cê é louco Boa noite hein Mais Valeu mano Tá Será que o meu cachorro Tá latindo Estranho Estranho Hum O cara aqui ó Putz mano Ah Chatão hein Se tiver Parapente Eu vou seguir ele Boa Falou mano Valeu véi Ó papai Quase level 7 Vamos 18 kills Deixa eu ver o link Galera Juro por Deus Tá acabando o link Véi Eu vou até o fim E aí Miguel Quase 500 pessoas Estou aqui com a gente Até agora Muito obrigado Bora Calma aí Calma aí Chave 24 chave Peraí Peraí Aqui ó Pilha de lã Ó meu retrato Eu vou botar Isso aqui ó Pronto Ah Mano Link tá acabando Gente Bora Tá na descrição o link Mano Eu vou até o fim Parceiro Já tô duas horas aqui Eu não desisto Nunca galera Bora Deixa eu falar Camila Peraí Voltei Nossa Amanhã Eu tenho academia Eu vou tá morto Bora 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 Ó Vou ensinar vocês A clicar no link Vocês vão pegar o celular De vocês Vai clicar no link Da descrição Aqui mano Calma aí Aí você vai descer Aqui ó Nesse botão Prontinho E boa Clica aí galera Pra ter o sorteio De Gcube Se vocês não clicar Não vai ter sorteio De Gcube É sério Eu tô nem de meme Não Queria eu tá contando Kawai Não sei Mas participa Nossa É tão bom Não vai ser Com picareta Né galera Que isso Boa Meu Deus Bota aqui Caramba Por pouco Por pouco Verdade Zedino Nostalgia Boa galera Calma Pera Nossa Caraca Não é bot não Mano Bot com jetpack De recarrega Gcube Essa é nova Meu amigo Juro Essa é nova Boa Esse cara é forte Ó Mas Mas É dele Sir Pedro Ô Valeu Meu amor Sarvou hein Bora Boa 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 Minha conta nem tá furruna Boa Menos um Boa Senhor Pedro Sem din din É o link da conta Porque essa conta aqui É da nossa série Né Que eu não tô gastando É Que eu não tô gastando Gcube Né galera E eu só tô jogando Tô jogando só ranqueada Né véi Bora Vamos pro amarelo E GG Deixa eu vir aqui Compra mais os parapentes Só por Procaução Pepo Acabou o link Deixa eu ver Não Não acabou não Mano Tá acabando Tá acabando Bora Clica no link da descrição Galera Que hoje eu vou dar Gcube Cara é furruna Esse aqui é do pântano Pera Galera Galera do céu Meu Deus Ah Seu safado Boa Nossa Que partida difícil Véi Uh Link tá acabando Bora Deixa eu ficar aqui em cima Marcelo Que partida louca Véi Pera Seu dedo deve É meu dedo já era Véi O que que é dedo Boa Ah não 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 Pera Quase Véi Zica do pântano Deixa eu ver o link aqui Como que tá Quase 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 Pera Nossa Espada diamante Tá Peraí Ele tá pelando Mano Mano Falta mais 5 pessoas Clicar Véi Nem isso Bora Quem não tem Quem não tem conta no carro É cria Peraí 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 Boa Nossa Meu Deus Na moral galera Eu mereço muito like nessa live Véi Cê é louco Mano Que isso Véi Tamo fazendo impossível Sem runa Bora Tentar ganhar desse cara Boa Dá o like Véi 29 kills Eu não morri uma vez Véi Cê é louco Mano Não dá Véi Vamo 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 Chave Boa Duro que eu acho que eu ganhei chave aqui também Ó Aqui ó Pá Pá Daqui a pouco ganho isso aqui Boa Mano Vou tirar um cura Puta Isso aqui Boa No ataque Nada de bom Defesa Nada de bom Tudo de bom Beleza Bora Pessoal Quase 3 horas de live Meu Deus Galera tem peso aqui comigo Ó Clica no joinha Tá Falta 25 likes Pra 1500 Quem tá chegando agora na live Pra você participar de sorteio Você faz o seguinte Véi Você pega o seu celular Clica no primeiro link da descrição Ou no link do comentário fixado Tá Feito isso Você desce aqui ó Tá quase ó E pronto Véi Baixa Estala o Kawai Bora que bora Véi Calma aí Vou jogar mais uma aqui nessa conta Pra eu Pegar level 7 Aí eu vou equipar todas as runas do jogo Tipo todas as runas não Vou ter tipo Slot vazio Vai assistir o filme do Flash Mano Acho que nem vai ter mais filme Véi A DC tá Rebootando tudo Né Tipo Quem tá desde o início da live aí galera Ó link Juro por Deus Tá acabando Véi Falta tipo Se uma pessoa Clicar no link Não acabou ainda não Se uma pessoa Clicar no link Tipo assim Uma pessoa que Que não tem Kawai Clicar no link Mano Acaba o link Então eu achei uma pessoa Que não tem Kawai Pra clicar no link Tá acabando Tá acabando Bora galera Mano Juro Tá no final Do final E aí Rubi Clica no link Gente Descrição É o último link Nossa eu preciso de um banho Mano Não é um banho Urgente Bora Bora Boa Pulo automático Pulo automático Puts grila Eu odeio esse pulo automático Do bloco Mano Cara Nossa velho Nossa mano Puts Pô Tava quebrando a cama E pulou automático Juro Que raiva Mano Deixa eu ver gente Acabou Acabou Quem disse que a gente Não ia conseguir Acabou Cê é louco Véi Ó Falta 5 likes Pra 1.500 Deixa eu acabar Essa partida aqui Galera Que eu já iniciei E aí a gente faz O sorteio Tá Que é ranqueado Eu não quero perder Acabou 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 Mano Nossa Véi GG Não adianta Mandar o ID Agora galera Não tô nem na página Na loja da Gcube Tô tentando Ganhar essa partida aqui Pra O papo Level 7 Ho 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 Calma Boa Tentar me virar Os 30 aqui Né mano Que isso Os maluco Tudo Johnson Pera aí Bora gente Calma Quebrou o verde Eu vou lá Farmar o verde Mano Acho que o verde Não é tão bom Não sei Tá ligado Ó Tá comprando na loja Ficando full gold Boa Chegou azul Zika Nossa Você é louco Zika o caramba Zika sou eu moleque O cara morre Ele morre pra mim Ele morre pra mim Aquele cara Calma aí O cara do yellow Aqui Boa Opa Por que você tá pegando fogo Que doideira Galera Calma aí O link já acabou Só tô terminando essa partida De black man go E Aí eu Eu faço sorteio Tá Lembrando Dois inscritos Vai ganhar Trezentos de ecubes Né E O resto Sessenta ecubes Boa Quebrei Falei que ia voltar aqui Papai Não falei que ia voltar aqui Meu irmão Falei Não falei Não falei Pilantra Não falei Molecada Eu não falei Fala pra eles Espaço de madeira Que consegue no zóio Voltei da parada aqui Mano Você é louco Tá louco Não né mano Falei que ia voltar Parceiro Bora gente Bora Bora Nossa O cara me lascou muito agora Boa Boa Tá acabando Tá acabando Gente Só matar os players E acabou Não vou sair da partida não Tá doido A partida aqui é zica do pântano Mano Boa Matei até carne invisível aqui Mano Tô sangue no zóio Bora gente Falta um player só Mano Calma aí Apontar bússola Tá lá Vai Vai Galera Não adianta ficar comentando ID Porque A partida ainda tá rolando aqui Nossa Tá Deixa eu comprar os itens aqui Bom que não precisa quebrar a cama Mano Se eu pegar a TNT Eu consigo jogar no maluco Tá ali Deixa eu ver aqui TNT TNT Putz Perafente Mas tá bom Não sai da live Galera Fica na live aí Dá o like Tamo junto Esperar o maluco Moscar Vai ter um sorteio Acabando essa partida aqui Quebrou minha cama Era isso que eu queria Boa Derrubei ele pro void Uou Tá lá em cima Meu Deus Boa Boa Calma aí gente Só vou aqui pras unas E a gente vai lá Do Gcube Tá Ó Obrigado Obrigado Todo mundo que colou na live Juro Suzica Véi Conseguimos aí Então as paradas Calma aí Deixa eu Vim aqui Upamos pro level 7 A conta hein Pera aí Boa Aê Espada level 2 Boa Equipa força Linguante de ferro E sucesso Pronto Bom Bom Deixa eu abrir Deixa eu abrir O emulador Que é aqui que eu dou Gcube Podem comentar no ID já Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Calma Calma É o bloco O migo tá abrindo Bora gente Só um momentinho Só um momentinho Só um momentinho Pera aí Calma Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu abrir aqui o whatsapp Que eu peguei o código do gift card Calma gente Eu tô Já tô Um zumbi Valeu pelos 1500 likes Mano Juro Vocês são zica Lembrando que hoje teve dois vídeos no canal Quem que assistiu os vídeos de hoje Aí sim Ó Prontinho Gift card Recarregado Captura de tela Chat aqui Podem comentar o ID Os dois primeiros Vai ser 300 Gcubes Assistir três vídeos Que três vídeos mano Que três vídeos Só teve dois hoje Ó E essa live aqui Bora galera Valeu pelos super chat David Cezinha do Pantano Valeu você também mano Ó Primeiro a ganhar 300 Gcubes Vai ser esse cara aqui Boa mano Parabéns aí pelos 300 Gcubes Cara Vamos ver o próximo Calma aí galera Que bugou O Amorador Sempre nas primeiras recargas Ele buga Sempre assim Valeu pelo super chat Andrew Oi Kelly Tô vendo Tô vendo Meu Deus Quanta gente Bora galera Comenta Meus comentários Tô dando suspense aqui Ó Esse aqui é o outro Que vai ganhar 300 Opa Não é 600 não Não é 60 não Quer dizer Boa Agora todo mundo Vai ganhar 60 Gcubes Tá galera Todo mundo Mais umas 5 pessoas só Tá Agora 60 Gcubes Bora Aqui ó Senhor Blue Primeiro a ganhar 60 Gcubes SNW Polar Ganhou 60 Gcubes Ó O Madara Vai ganhar também aqui 60 Gcubes Galera O que que significa Esse F Que a galera comenta Quando a pessoa fala É só morre no jogo Valeu senhor Humildade Pelo super chat Eduardo BG Eduardo BG Calma Tô de olho Tô de olho Galera Tem gente que tá comentando Por favor Só que não manda o ID Ó Se você for tóxico Você não vai ganhar Mais Gcubes Olha galera E eu acho que acabou Acabou Deixa eu ver Vamos ver se acabou Vamos ver Vamos ver Acabou gente Acabou Gastei 100 reais Em live aqui hoje Com o Gcubes Vai ter outra live stream Sexta-feira Tá Gastei 100 reais Aqui hoje na live Véi Zica do Pântano Todo mundo aí Que participou Muito 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 obrigado Galera Muito obrigado mesmo Tá Live aí Pô Quase 3 horas De live stream Foi insano Jogamos bem Jogamos na conta Nova Quem ganhou Os Gcubes Parabéns Quem não ganhou Sexta-feira Cola na live Mano Uma hora você vai ganhar Fica tranquilo É um É um sorteio Então tipo É isso Né cara Não fica triste Não fica bravo Só acho que o único Tuber de Block Mingo Que faz isso Que dá Gcubes Que ajuda a galera Então não fica chateado Comigo Não fica bravo Sexta-feira tem live Tá E é isso Continua se inscrevendo No canal Continua dando like Amanhã tem 3 vídeos 11 horas 1,5 e 4 horas Muito obrigado Todo mundo que participou Valeuzão Valeuzão Um beijão galera Amanhã 3 vídeos Bota no alarme do celular 11 horas 1,5 e 4 horas Galera